Esta é a leitura do livro Louvor que Liberta, de Merlin Carotters. Lembrando que ouvir um livro é muito precioso, muito bom, mas também é imprescindível ter o livro em mãos, para marcar alguma parte importante, para estudar o livro e assim adquirir maior conhecimento sobre o assunto. Espero que gostem da leitura. Vamos lá. Introdução. Presumptu Price chegou a ocupar o primeiro lugar entre os bestsellers evangélicos nos Estados Unidos, mas, falando do ponto de vista editorial, o livro não devia ter feito o sucesso que fez na edição em inglês. Houve pouca propaganda. O título pouco impacto provocou. O autor era quase um desconhecido e acaba pouco atraente. Pedimos desculpas aos editores, mas esta é apenas uma opinião. Só houve uma coisa para recomendá-lo aos possíveis leitores. O conteúdo. Parece que o fator decisivo foi o fato do livro ajudar as pessoas a resolverem problemas pessoais. Isso trouxe aquela propaganda gratuita que toda editora deseja. Cedo, um grande número de pessoas estava descobrindo o poder que Deus libera quando nós o louvamos em todas as circunstâncias. O autor relata experiências incríveis de como Deus atuou em situações difíceis e até desagradáveis, quando as pessoas foram capazes de dar-lhe graças por elas. Com grande satisfação, apresentamos em português Louvor que Liberta. É o livro que recomendamos para todos que desejam obedecer a ordem bíblica. Em tudo dá graças. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dá graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 18. 1. Preso Sentiu o frio do metal das algemas no braço esquerdo e ouviu uma voz áspera. Somos do FBI. Você está preso. Eu estava sentado no banco de trás do carro, descansando, com o braço para fora da janela. O carro era roubado. Eu tinha desertado do exército. O fato de eu ser desertor não me inquietava muito, mas o de ser preso feriu meu orgulho. Sempre me considerara capaz de fazer tudo o que quisesse e escapar impune. Agora teria de sofrer a humilhação de ir para uma cela de prisão. De entrar na fila para receber a horrível ração de alimento da cadeia. De ter por cama o catre duro e ficar ali sem nada para fazer, a não ser olhar as paredes e indagar de mim mesmo como pudera ser tão idiota para me meter numa enrascada daquelas. Eu tinha levado uma vida bem independente desde os 12 anos. Meu pai morrera nessa época, deixando minha mãe com três filhos para criar. Meus irmãos tinham sete e um ano. Mamãe começou a lavar roupa para fora, já que a pequena pensão que recebia não dava para nos manter. Ela sempre falava que papai estava no céu e que Deus tomaria conta de nós. Mas apesar disso, com toda a energia dos 12 anos, eu me rebelei contra esse Deus que nos tratava daquela forma. Após as aulas, eu entregava jornais até bem tarde da noite. Estava determinado a ter sucesso na vida. Queria tirar o máximo proveito de tudo. E de algum modo, percebi que acabaria conseguindo. Sentia-me no direito de agarrar tudo o que pudesse. Mamãe casou-se novamente e eu fui morar com os amigos de meu pai. Terminei o primeiro ciclo da escola e comecei o segundo, mas não parei de trabalhar. Trabalhava todos os dias após as aulas e durante as férias de verão o dia todo. Trabalhei como acondicionador de alimentos, despachante, linotipista e até como lenhador. Comecei o curso superior, mas o dinheiro não deu e tive que parar para trabalhar. Dessa vez, consegui serviço numa usina de aço. Meu trabalho era aparar e esmerilhar aço. Não era muito agradável, mas ajudou-me a conservar a forma física. Estar em boas condições físicas significava estar capacitado para a corrida deste mundo a qual eu não queria perder por nada. Não estava em meus planos entrar para o exército. O que eu realmente desejava era ir para o mar. Era engajar-me na marinha mercante, o que, na minha opinião, era o melhor modo de entrar em ação na Segunda Grande Guerra. Para ingressar na marinha, teria que conseguir reclassificação junto às Forças Armadas, passando a classe 1A. Eu havia conseguido um adiantamento do serviço militar para cursar a faculdade. Antes, porém, que pudesse chegar à marinha, vi-me recrutado pelo exército. Disseram-me que poderia apresentar-me como voluntário para a marinha de guerra e aceitei. Um estranho incidente, porém, acabou por me afastar dela. Foi reprovado no exame de vista, porque li a linha errada. Assim, apesar de todos os meus esforços em contrário, acabei sendo enviado para o campo de treinamento do exército em Fort McLean, no Alabama. Senti-me entediado. O treinamento era enfadonho e, querendo mais aventura, apresentei-me como voluntário para o curso de paraquedismo em Fort Benning, na Geórgia. Tendo um gênio rebelde, enfrentei muitos problemas de adaptação no relacionamento com os oficiais superiores. Assim sendo, logo fui notado por eles, apesar de esforçar-me para passar despercebido. Certa vez, durante um período de exercícios físicos, sobre uma camada de serragem, cuspi no chão sem pensar. O sargento viu-me e correu para mim com um olhar carrancudo. Pegue aquilo com a boca e carregue daqui, gritou. Deve estar brincando, pensei. Mas pela expressão de seu rosto, vermelho e furioso, percebi que não estava. Assim, humilhado e revoltado, mas procurando esconder meu ressentimento, peguei a coisa e mais um tanto de serragem, e carreguei dali. Porém, quando chegou a ocasião de saltar de um avião em voo, senti-me compensado por tudo. Aquilo é que era a vida. Era o tipo de aventura que eu estivera procurando. Sobrepondo-se ao ronco do motor do avião, ouvimos a ordem. Preparar, levantar, alinhar-se, saltar. A força do ar, a princípio, dá a impressão de que se é uma folha solta no meio de um redemoinho. Depois, quando a corda do paraquedas se estica completamente, sente-se um puxão de romper os ossos. A impressão é de ter sido atingido por um caminhão de 10 toneladas. Assim que retoma a consciência das coisas, a pessoa se acha num maravilhoso mundo silencioso. Acima, como um todo, está o gigantesco arco de seda do paraquedas. Foi assim que me tornei paraquedista, e conquistei a honra de usar aquelas brilhantes botas de salto. Entretanto, eu queria ainda mais aventuras, e apresentei-me como voluntário para o treinamento de técnico em demolição. Queria entrar em ação na guerra, e quanto mais perto da linha de fogo, melhor, pensava. Após terminar esse treinamento, regressei a Forte Berlin, para esperar ordens de seguir para a frente de combate. Nesse meio tempo, montei guarda, servi na cozinha, e esperei mais um pouco. Paciência não era o meu forte. Pelo modo como as coisas iam, calculei que ia perder o bom da coisa, e ficar lavando panelas até o fim da guerra. Eu não queria ficar ali à toa, só esperando. Por isso, juntamente com um amigo, resolvi abandonar tudo. Um dia, simplesmente saímos do alojamento, roubamos um carro e partimos. Para o caso de estarmos sendo procurados, abandonamos o carro e roubamos outro, e assim chegamos a Pittsburgh, na Pensilvânia. Ali, nosso dinheiro acabou, e resolvemos praticar um assalto. Saí, levando uma arma, e meu amigo ficou no carro. Tínhamos decidido assaltar uma loja que parecia fácil. Eu planejara arrebentar os cabos telefônicos para que não pudessem chamar a polícia, mas embora empregasse toda a minha força, os cabos não cediam. Senti-me frustrado. O revólver estava no bolso. A caixa registradora estava ali, cheia de dinheiro, mas a linha que os ligaria à polícia ainda estava intacta. Eu não queria arranjar mais problemas. Voltei ao carro e contei tudo ao colega. Estávamos assentados no banco de trás do carro, comendo maçã verde, quando o longo braço da lei nos alcançou. Não sabíamos então, mas um alarme a nosso respeito havia sido dado para seis estados, e o FBI estava em nosso encalço. Nossa busca de aventuras tinha terminado em fracasso. Fui enviado à cadeia de Ford Benning, onde eu mesma estivera de guarda pouco tempo antes. Fui sentenciado a seis meses de detenção. Mas, imediatamente comecei uma campanha para ser enviado para o fronte. Meus colegas de prisão diziam, se você quer ir para a guerra, não devia ter fugido. Insisti em dizer que havia fugido, porque ficara entediado de tanto esperar a ordem de ir para o exterior. Finalmente, meus pedidos foram atendidos. Colocaram-me numa tropa que devia partir, e sob guarda fui para Camp Kilmer, em Nova Jersey, onde me conservaram na cadeia, enquanto guardava o navio que levaria à Europa. Afinal, já estava a caminho, ou quase. Um dia antes da partida do navio, fui chamado ao escritório do comandante, onde me informaram que eu não iria com o resto do grupo. O FBI quer que você seja enviado a Pittsburgh. Uma vez mais, senti o frio do aço das algemas, e sob guarda armada, voltei a Pittsburgh, onde um juiz de aspecto austero leu as acusações contra mim e depois perguntou, culpado ou inocente, o que você diz? Minha mãe se encontrava ali, e ao ver seus olhos cheios de lágrimas, senti uma ponta de remorso. Não que eu estivesse arrependido do que fizera, mas eu queria sair dali e começar a viver o mais depressa possível. Culpado, Senhor, eu tinha sido preso em flagrante e prometi a mim mesmo que aquela seria a última vez. Eu iria aprender algumas artimanhas e agiria com cautela dali por diante. O promotor expôs cuidadosamente meus atos passados e o juiz perguntou aos oficiais o que eles recomendavam. Recomendamos clemência, meritíssimo. O que você quer, soldado? O juiz indagou. Quero voltar ao exército e ir para a guerra. Foi tudo o que pude dizer. Condenou-o a cinco anos de reclusão na penitenciária federal. Aquelas palavras foram como uma paulada na cabeça. Eu tinha 19 anos e estaria com 24 quando saísse da cadeia. Vi minha vida como que se escoando, perdida. Sua sentença fica temporariamente suspensa e você volta para o exército. Salvo, graças. Em menos de uma hora estava solto, mas antes o promotor me passou um sermão e explicou que se eu deixasse o exército antes de cinco anos, teria que me apresentar em seu escritório. Livre, enfim. Voltei a Fort Dix, onde recebi outra paulada. Ah, examinaram meus documentos e me mandaram de volta à cela do quartel para cumprir minha pena de seis meses por deserção. A esta altura eu queria ir para a guerra ou seria capaz de explodir. Só pensava numa coisa. Novamente comecei a batalhar para ser enviado para o exterior. Amolei tanto o comando que finalmente, depois de cumprir quatro meses de minha pena, fui solto. Pouco depois estava a caminho da Europa, atravessando o Atlântico a bordo de Mauretânia. No porão do navio, seis camadas de beliches se sobrepunham e eu tive a sorte de pegar um beliche superior. Desse modo, não recebia o chuveiro de vômitos que os de baixo frequentemente recebiam. Não que eu me importasse muito com aquilo. Estava encantado por estar a caminho e não perdi tempo. Estava disposto a tirar o máximo da guerra, tanto em diversão quanto em lucro material. Tinha adquirido durante o período de prisão uma certa habilidade com baralho e agora aquilo vinha bem a calhar. Durante a travessia, todas as horas do dia e da noite eram gastos nessa ocupação altamente rendosa. Consegui acumular uma boa quantia e durante aqueles dias, a única coisa que me fez lembrar das circunstâncias em que nos achávamos foi um breve encontro com um submarino inimigo que tentou nos torpedear, mas errou. Ao chegar à Inglaterra, embarcamos em trens que nos conduziram até a costa do Mar da Mancha. Ali tomamos botes e penetramos as águas revoltas do canal. Chovia muito e ao nos aproximarmos do território francês, tivemos que pular na água que nos dava pela cintura e vadiar até a praia. Uma vez em terra, fizemos uma fila, todos ensopados, para receber nossas rações de alimento. Dali corremos para outro trem que nos levou em direção ao leste. Atravessamos a França sem paradas. Depois passamos para caminhões que nos levaram à Bélgica. Chegamos ali bem a tempo de participar da Batalha de Bulge com a 82ª Divisão de Paraquedistas. No primeiro dia de combate, o oficial comandante viu meus documentos, notou minha classificação de especialista em demolição e mandou-me fazer pequenas bombas usando plásticos explosivos que estavam amontoados numa pilha de mais ou menos um metro de altura. Sentei-me numa tora e comecei a trabalhar. Outro soldado juntou-se a mim. Disse-me que já estava naquela unidade há muitos meses. Enquanto ele relatava suas experiências na 82ª Divisão, olhei para o campo à nossa frente e vi balaços inimigos explodindo e chegando cada vez mais perto do lugar onde nos achávamos. Com o canto do olho, eu observava o outro soldado, indagando a mim mesmo quando ele daria sinal para procurarmos cobertura. Ele já tinha muita experiência e eu era apenas um substituto, ainda bem novo ali e não queria demonstrar covardia. As explosões chegavam mais e mais perto e meu medo aumentou. Se um daqueles disparos acertasse perto de nós, o lugar onde estava a pilha de bombas certamente se transformaria numa gigantesca cratera. O soldado permaneceu sentado não dando a mínima importância à artilharia. Eu queria desesperadamente procurar refúgio, mas não desejava mostrar sinais de medo. Por fim, as explosões estavam para além de nós. Não nos haviam acertado. Dias depois, descobri por que aquele soldado tinha ficado tão calmo. Estávamos caminhando por uma floresta que sabíamos estar muito minada. Eu estava examinando o caminho cuidadosamente, procurando indícios de minas, mas o outro não prestava a menor atenção onde pisava. Finalmente, eu disse, Por que você não está prestando atenção no caminho? Eu quero pisar numa mina, disse. Estou farto dessa confusão toda. Quero morrer. Daquele momento em diante, procurei conservar-me o mais distante dele possível. Já no fim da guerra, foi com o regimento número 508 para Frankfurt, na Alemanha, para servir na guarda do gabinete do Wig Eisenhauer. Gostaria de ter visto mais ação, mas participar dos espólios da guerra não foi nada mal. Morávamos em apartamentos luxuosos que haviam pertencido aos autos oficiais alemães. Ainda estava a cata de aventuras e certa vez consegui quase mais do que queria. Tínhamos embarcado em aviões para um salto de paraquedas. Era um treino de rotina, mas tínhamos sido avisados que a atriz de cinema, Marlene Dietrich, estaria em terra apreciando o salto. Todos nós esperávamos cair perto de onde ela se encontraria. Logo que saltei do avião, comecei a olhar para baixo para ver se descobria a moça das pernas bonitas. De repente, percebi que havia algo errado. Ouvi gritos horríveis ao meu redor e acima de minha cabeça o ronco de um avião. Centenas de paraquedistas estavam no ar. O motor de um dos aviões havia parado e esse mergulhava para o solo, passando bem no meio de nós. Alguns paraquedas foram cortados e os homens se precipitavam para o chão. Caíam perto de onde se encontrava Marlene Dietrich. Meu paraquedas, porém, ficou intacto e quando cheguei em terra, vi muitos mortos ao redor e o avião que explodia entre chamas. Em Frankfurt, tínhamos muitas horas de folga. No meu modo de ver, divertimento significava muita bebida. Às vezes eu bebia até ficar fora de mim e depois os outros soldados me contavam as coisas que tinha feito. Certa feita, Numbonde havia me deitado no piso e desafiara a todos a que ousassem passar sobre mim. Os soldados riram a valer e acharam o incidente divertidíssimo. Nunca me ocorreu que aquele comportamento prejudicava muito a boa imagem do exército americano de ocupação. Descobri que o mercado negro era uma fonte de renda ainda melhor e mais segura que o jogo. Comprei maços de cigarro dos outros soldados a 10 dólares. Enchi deles uma maleta e fui para a zona do mercado negro onde os vendi a 100 dólares cada. Aquele lugar frequentemente era palco de roubos, brigas e assassinatos, mas eu não me importava. Conservava sempre uma das mãos dentro do bolso num revólver calibre .45 carregado e engatilhado. Em pouco tempo tinha grande quantidade de notas de 10 dólares no papel, moeda, especial usado pelos soldados. O problema era arranjar um modo de transferir aquele dinheiro para os Estados Unidos. Um controle rigoroso permitia a cada soldado enviar apenas a quantia referente ao seu salário. Durante várias noites fiquei acordado tentando descobrir um modo de ludibriar a fiscalização. Na agência do correio vi os homens entregarem seu salário mensal para serem transformados em ordem de pagamento. Cada soldado tinha que apresentar um cartão no qual estava registrada a quantia exata por ele recebida. Depois vi um homem que estava com um grande número deles. Era do escritório de uma companhia e estava adquirindo as ordens por toda a companhia. De repente compreendi que tudo o que eu precisava era uma boa quantidade daqueles cartões. Procurei o encarregado da unidade de finanças, falei-lhe e ele se dispôs a fornecer-me os cartões ao preço de 5 dólares cada. Fechei o negócio. Tornei-me responsável por uma companhia, minha própria companhia. Com o dinheiro e os cartões fui ao correio e consegui as ordens de pagamento sem encontrar o mínimo obstáculo. Feito isso descobri novos meios de ganhar papel moeda. Vim a saber que soldados vindos de Berlim davam mil dólares em papel moeda por cem dólares em ordem de pagamento. Alegremente eu lhes fazia esse favor e depois só tinha que transformar os novecentos em ordem de pagamento. Estava a caminho de me tornar muito rico. O exército decidiu mandar alguns soldados para universidades da Europa. Fiz o exame e fui classificado. enviaram-me para a Universidade de Bristol na Inglaterra. Os cursos que fiz eram muito menos importantes do que o fato de que estávamos rodeados de moças que falavam inglês. Logo, fiquei conhecendo uma loira bonita chamada Sadie. Ela era muito alegre e extrovertida e eu me apaixonei por ela. Dentro de dois meses estávamos casados e passamos trinta dias juntos, felizes, antes que eu fosse mandado de volta à Alemanha. Sadie ficou na Inglaterra com outras jovens esposas de guerra esperando o dia de vir para os Estados Unidos. Cheguei ao meu país quase seis meses antes de minha esposa e fiquei aguardando ansioso que ela viesse juntar-se a mim. Recebi o esperado documento de baixa do exército. Livre, enfim. Não tinha o mínimo desejo de me ver dentro de um quartel mais. Tinha muito dinheiro e a vida pela frente parecia-me promissora. Havia o problema de converter as ordens de pagamento que lotavam minha maleta em notas verdadeiras. Não poderia absolutamente ir ao correio de minha cidadezinha na Pensilvânia e derramar tudo no balcão. Finalmente encontrei a solução. Comecei a enviar as ordens a uma agência do correio em Nova York. Pouco depois o dinheiro começou a chegar. Meus atritos com a lei haviam me ensinado que a melhor coisa a fazer era entrar numa profissão em que aprendesse a circundar com segurança todos os possíveis problemas. Eu sempre quisera ser advogado. e assim comecei a dar os passos necessários para entrar na escola de direito de Pittsburgh. 2. Liberto Minha avó era uma velhinha muito amável e eu gostava muito do meu avô. Mas uma visita a eles era algo desagradável que eu procurava evitar tanto quanto possível. Vovó sempre achava um jeito de falar sobre Deus. tudo está bem eu dizia não se preocupe comigo mas ela insistia você precisa entregar a sua vida a Cristo Merlin na verdade esse assunto me incomodava mais do que eu queria admitir não desejava ofender vovó mas não tinha tempo para perder com religião mal tinha começado a viver no domingo à noite pouco depois que regressei da Alemanha foi visitar meus avós logo percebi que cometeram um erro eles estavam se preparando para ir à igreja venha conosco Merlin disse vovó há tanto tempo que não vemos você gostaria que você viesse conosco remexi na cadeira como poderia sair dessa sem ser indelicado gostaria de ir disse afinal mas uns amigos já me pediram para vir me apanhar aqui vovó ficou meio desapontada e logo que bule fui ao telefone e comecei e logo que pude fui ao telefone e comecei a telefonar a todo mundo que eu conhecia para minha decepção não achei ninguém que estivesse livre aquela noite e que pudesse ir me apanhar a hora do culto se aproximava e eu não podia simplesmente dizer aos meus avós não quero ir quando chegou a hora não tive outro jeito fui com eles o culto era numa espécie de celeiro mas todos pareciam estar muito alegres coitados pensei não conhecem nada da vida do mundo lá fora ou então não desperdiçariam a noite aqui nesse celeiro começaram a cantar e eu peguei um inário para seguir a letra queria pelo menos dar a impressão de que me ajustava ao ambiente de repente ouvi uma voz falando bem no meu ouvido o que? o que você disse? virei para trás mas não vi ninguém atrás de mim outra vez aquela voz hoje você tem que fazer sua decisão por mim se não fizer será muito tarde balancei a cabeça e disse automaticamente por quê? por que será? será que eu estava perdendo o juízo? mas a voz era real era Deus falando e ele me conhecia como num clarão súbito eu entendi porque não percebera isso antes? Deus existia ele era a solução de tudo nele estava tudo que eu estivera procurando sim senhor ouvi-me murmurar eu o farei farei o que tu quiseres o culto prosseguia normalmente mas eu me encontrava em outro mundo podia ser loucura mas agora eu conhecia a Deus ao meu lado o vovô estava imerso em seus pensamentos mais tarde ele me contou que também estava batalhando com Deus há muitos anos que ele tinha o vício de fumar e de mascar fumo há 40 anos fazia aquilo e já estava bem viciado muitas vezes tentou deixar mas tinha sido acometido de violentas dores de cabeça e pouco depois voltava ao vício e começava a fumar e a mascar mais que nunca naquele momento estava sentado perto de mim tomando também uma decisão senhor se tu salvares o Merlin eu desisto de fumar e mascar fumo mesmo que isso me mate não era de admirar pois que vovô quase desmaiasse quando eu fui à frente para tornar pública a decisão que fizera durante o cântico do hino anos mais tarde eu estava junto ao seu leito de morte ele me olhou e sorriu Merlin disse cumpri a minha promessa naquele domingo à noite eu quase não aguentava esperar chegar em casa para ler a bíblia queria conhecer a deus e li avidamente páginas e mais páginas das escrituras senti uma intensa vibração interior aquilo era muito melhor do que saltar de paraquedas aquele dia deus alcançou as profundezas do meu ser e me transformou em uma nova criatura parecia que eu estava de pé no umbral de um recinto cheio de aventuras emocionantes das quais eu não podia nem ter uma ideia o deus de abraão isaque e jacó estava vivo o deus que separou as águas do mar vermelho e falou do meio da sarça ardente e mandou seu filho para morrer numa cruz era meu pai também de repente compreendi algo que o meu pai terreno tinha tentado ensinar-me ele caíra da cama pela primeira vez em sua vida quando tinha 36 anos três dias depois seu coração parou o médico deu-lhe uma injeção e o coração voltou a bater meu pai abriu os olhos e disse não vai ser necessário doutor eu vou partir agora ergueu-se na cama e olhou ao redor com um brilho radiante no rosto olha disse eles estão aqui para me levar com isso ele deitou-se de novo e partiu meu pai conhecia a Jesus Cristo como seu amigo e salvador pessoal ele estivera preparado para ir agora eu também estava preparado mas logo que pensei nisso comecei a sentir um terrível desconforto algo que me incomodava bem lá no fundo da mente o que está errado mostra-me senhor gradualmente as coisas foram clareando o dinheiro todo aquele dinheiro não era meu tinha que devolver tomada a decisão suspirei de alívio quase não aguentava esperar para me desfazer do dinheiro era como se fosse uma doença dentro de mim e eu sabia que aquele sentimento permaneceria enquanto o dinheiro estivesse comigo procurei o correio mas ali me disseram que o problema não era de sua alçada já que eu não tinha roubado as ordens de pagamento eu poderia fazer com elas o que quisesse ainda me restava uma porção delas as quais não havia revertido em dinheiro assim levei a maleta ao banheiro e joguei essas ordens de pagamento de 100 dólares cada no vaso e dei a descarga cada vez que apertava o botão da descarga sentia uma onda de alegria dentro de mim havia ainda o dinheiro que já havia recebido em troca de algumas ordens escrevi ao departamento do tesouro e contê-lhes como havia adquirido o dinheiro em resposta perguntaram se eu tinha alguma evidência de como conseguir o dinheiro e as ordens de pagamento tarde demais a evidência tinha sido destruída disse-lhes que não tinha prova alguma só o dinheiro avisaram-me então que tudo que podiam fazer era aceitar o dinheiro e colocar no fundo de consciência eu estava pobre de novo mas teria dado alegremente tudo que possuía em troca da nova vida e da alegria que sentia restava mais uma sombra do passado para ser removida volta voltei a Pittsburgh e apresentei-me ao promotor ainda restavam três anos de minha sentença e eu estaria em liberdade condicional durante esse tempo isto significava que eu tinha de me apresentar regularmente ao oficial de justiça e ficar sob sua supervisão o promotor me recebeu e pediu a um atendente para apanhar o meu processo leu e ficou muito surpreso sabe o que você recebeu eu sabia que havia recebido a Cristo mas aquilo ainda não devia constar do registro não senhor você recebeu o indulto presidencial está assinado pelo presidente Trump indulto significa que seu processo está encerrado é como se você nunca tivesse sido processado tive vontade de pular de alegria por que recebi isto o promotor sorriu é por causa dos excelentes serviços que prestou na guerra explicou que eu estava livre para ir onde quisesse e fazer o que bem entendesse se algum dia quiser se candidatar a um emprego público pode perfeitamente obrigado senhor Jesus eu me senti deslumbrado não somente meus pecados estavam lavados e o processo encerrado no calvário mas Deus tinha me dado também um novo começo perante o governo dos Estados Unidos não que eu quisesse um emprego público absolutamente mas o que iria fazer minha motivação para estudar direito foram um tanto suspeita parecia claro que Deus não me queria naquela profissão em breve um pensamento começou a martelar-me a mente com persistência devia ser pastor e eu num púlpito a ideia parecia absurda tu me conhece senhor argumentei eu gosto de aventuras e até mesmo de perigo não seria um bom pregador parecia que os planos de Deus para mim já estavam preparados eu não conseguia dormir e quanto mais pensava e orava mais empolgante a ideia me parecia se Deus pudesse transformar um ex-detento ex-paracredista ex-jogador de baralho ex-cambista de mercado negro empregador isso sem dúvida seria uma aventura para o desconhecido bem mais emocionante do que qualquer outra que eu experimentara antes fiquei ansioso para contar tudo a Sadie ela devia chegar a qualquer momento em Nova York em um navio que traia da Europa todas as esposas de soldados eu não havia escrito a ela contando do meu encontro com Cristo era uma coisa que eu preferia lhe dizer quando estivéssemos juntos novamente o navio já estava ancorado quando cheguei por todos os lados havia rapazes abraçando suas esposas e com o coração aos pulos procurei os cabelos loiros de Sadie no meio da multidão ali estava ela de repente tudo parecia diferente com Deus o casamento significaria mais do que quando decidiríamos nos unir eu me admiro do modo como a mão de Deus esteve sobre mim o tempo todo mesmo na escolha de minha esposa antes de eu saber o bastante para pedir sua orientação foi bom tomar suas mãos nas minhas novamente parecia que havia milhares de coisas para lhe dizer no entanto eu estava ansioso para lhe dar a melhor notícia eu era um novo homem não era mais o rapaz descuidado irrequieto e irresponsável com quem ela havia se casado Sadi eu observava seu rosto aconteceu alguma coisa uma coisa maravilhosa eu encontrei a Jesus Cristo ele me transformou agora sou um homem novo tudo vai ser diferente agora ela me fitou com uma interrogação no olhar eu me apaixonei por você do modo que você era Merlin disse vagarosamente não quero que você mude foi como se um muro invisível se erguesse entre nós meu mundo ruira no entanto eu mesmo não estivera algum tempo atrás nas mesmas condições em que ela estava agora Jesus orei silenciosamente opera no coração de minha esposa os meses que se seguiram foram difíceis Sadi não gostou da ideia de ser esposa de um ministro do evangelho disse muitas vezes que acabaria regressando a Inglaterra se eu não desistisse daquela estúpida preocupação com religião não havia a mínima comunicação entre nós mas eu levei avante os planos de continuar os estudos e fiquei orando a Jesus Cristo pedindo-lhe que entrasse na vida de Sadi no momento certo matriculei-me na Universidade Marion no estado de Indiana que é uma escola denominacional eu devo ter sido o aluno mais entusiasmado da escola Sadi acompanhou-me naquele lugar tolerando corajosamente toda a minha exuberância alguns meses mais tarde durante as férias fomos visitar minha mãe ela estava trabalhando na administração de uma casa de repouso para velhinhos e uma amável senhora viúva de um pastor metodista simpatizou muito com Sadi uma tarde ao voltar para casa encontrei Sadi na sala em lágrimas Merlin disse ela fungando mas alegre agora compreendo o que quer dizer ser crente quero que sejamos um em Cristo juntos nos ajoelhamos ao lado do sofá Obrigado Jesus rimos e choramos de alegria terminadas as férias retornamos a Marion ambos ansiosos para completar o curso e servir a Deus em tempo integral para suplementar meu salário de ex-combatente trabalhava seis horas por dia em uma fundição eu queria concluir o curso o mais depressa possível e eu consegui permissão para estudar 21 horas por semana ao invés das 17 que era o máximo permitido no semestre eu trabalhava das 2 da tarde às 8 da noite depois estudava até meia noite dormia até as 4 e depois estudava até as 8 da manhã quando então ia para a aula minha primeira chance de pregar foi na cadeia local aos domingos eu me agarrava as barras de ferro e implorava aqueles homens que dessem sua vida a Cristo todo domingo havia alguns que se ajoelhavam e que segurando-se nas barras pelo lado de dentro entravam chorando no caminho da fé em Cristo eu voltava para casa andando nas nuvens aos sábados tínhamos a noite livre e combinamos reunir um grupo de estudantes para fazer culto ao ar livre na escadaria do fórum no centro de Marion para nossa alegria algumas pessoas vinham à frente aceitando a Cristo depois da reunião caminhávamos pelas ruas falando com qualquer um que parasse para nos ouvir instando com eles que deixassem Cristo entrar em sua vida nunca trabalhara tanto contudo parecia que o trabalho que fazíamos para Jesus nunca era muito ele tinha salvado a minha vida o mínimo que eu podia fazer para ele era dar-lhe todo o meu tempo completei em dois anos e meio o curso de quatro anos e depois fui para o seminário em Esbury em Wilmore Kentucky Deus nos deu quatro igrejas metodistas onde servimos quando eu era seminarista toda semana fazíamos um percurso de 350 km para trabalhar naquelas igrejas recebíamos cinco dólares por semana de cada uma e também tínhamos refeições esplêndidas nos finais de semana comprimindo todos os afazeres dentro de um horário apertado consegui fazer em dois anos o curso de três anos do seminário finalmente atingir atingiramos o alvo agora eu era ministro do evangelho tinha me esforçado tanto e por tanto tempo que agora não saberia parar mas estava feito para isso é que Deus me chamara fomos enviados a pastorear uma igreja metodista em Claypool indiana nosso primeiro posto de tempo integral atirei-me ao trabalho com todo o ardor que possuía e gradualmente as três igrejas da paróquia começaram a crescer as ofertas aumentaram a assistência cresceu e meu salário subiu jovens em número sempre crescente aceitavam a Cristo o rebanho nos aceitou e amou e tolerou os erros de seu jovem pastor apesar de tudo sentia crescer em mim uma certa inquietude havia um vazio sentia falta de alguma coisa era quase como um fastio pouco a pouco senti meu pensamento atraído para a capelania do exército eu conhecia bem os soldados seus pensamentos e tentações será que Deus queria que eu fosse trabalhar entre militares orei Senhor se tu queres que eu vá irei se tu queres que eu fique ficarei a cada dia sentia essa atração pelo exército tornar-se mais forte em 1953 apresentei-me como candidato a capelania do exército e fui assento isso nunca poderia ter acontecido se eu não tivesse recebido o indulto presidencial naquela época Deus já sabia de tudo após um curso de três meses na escola de capelães fui enviado para o Fort Camp Bowl em Kentucky para servir junto ao corpo de paraquedistas na primeira oportunidade subia um avião e ouvia velha ordem de comando preparar levantar alinhar-se saltar senti o impacto do vento e o baque quando o paraqueda se abriu ainda a mesma sensação de ter sido atingido por um caminhão de dez toneladas eu estava de volta ao meu elemento 3 a procura o trabalho de um capelão é empolgante e eu estiver à procura de aventuras empolgantes acompanhavam os soldados a toda parte no ar em terra escalando morros em caminhadas em preparação física no quartel em escritórios no campo no refeitório onde estivesse eu tinha muitas oportunidades de lhes transmitir a mensagem de Deus cada minuto de exercício físico era um prazer no treinamento de selva que recebemos no Panamá alimentávamos de frutas silvestres a umidade da selva porém logo cobrou seu tributo alguns tiveram de ser carregados dali em padiola aprendi a sentir-me confortável numa poça de lama em Fort Campbell tive a oportunidade de me tornar piloto coisa que sempre desejara fazer um amigo e eu compramos um velho avião que parecia estar de pé apenas a poder de goma de mascar e gominhas de borracha não tinha equipamento de rádio e tínhamos que pilotá-lo quase que por um instinto certa vez perdi-me e vi-me de repente escoltado por dois aviões do exército fizeram os sinais para descer e vim a descobrir que estivera sobrevoando Fort Knox o oficial de segurança indignado informou-me que eu tinha tido muita sorte de não ter sido derrubado a tiros nosso avião chegou a um fim repentino um certo dia quando meu colega teve de fazer uma aterrissagem forçada num miliaral quando ainda aquartelado em Fort Bragg fui até a República Dominicana com a divisão número 82 tratava-se apenas de uma missão de policiamento mas 39 paraquedistas perderam a vida de volta a Fort Bragg continuei saltando e finalmente recebi o cobiçado título de mestre em paraquedismo aparentemente tudo estava bem minha vida era cheia de aventuras e eu estava fazendo a obra do Senhor talvez isso fosse parte do problema eu estava fazendo a obra do Senhor não me agradava admiti-lo mas muitas vezes eu ficava tenso ao falar sobre o amor de Deus meu dever era fazer com que eles se convertessem e eu me esforçava demais estava constantemente côncio de que nunca conseguia atingir aquela perfeição desejada ela parecia estar sempre um pouco adiante após a próxima curva da estrada quando criança eu ouvir a minha mãe e minha avó conversarem acerca da necessidade de pureza e santidade de vida uma era metodista Wesleyana e a outra metodista livre e ambas falavam sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente o que quer que fosse eu não o possuía li muita coisa a respeito da vida espiritual mais profunda e assisti conferências em acampamentos bíblicos onde ouvia mensagens sobre o poder de Deus eu sabia que não havia muito desse poder na minha vida e o desejava ardentemente queria ser usado por Deus e onde quer que eu ia encontrava pessoas necessitadas de ajuda espiritual mas eu não tinha condições de ajudá-las um amigo deu-me um livro acerca de certo culto oriental que dizia conhecer o método certo para se abrir a mente das pessoas ao poder de Deus ensinava que a pessoa devia deitar-se numa tábua com os pés elevados e entregar-se meditação silenciosa comecei a ler tudo o que encontrava sobre fenômenos psíquicos hipnotismo e espiritismo esperando descobrir o segredo de como deixar o espírito de Deus operar em mim e através de mim mais ou menos por essa época fui à Coreia e ali ocorreu um pequeno acidente quebrei os óculos e fragmentos de lente penetraram no meu olho direito perdi 60% da visão deste olho a córnea ficou danificada e os médicos disseram que eu nunca recuperaria a visão total onde estava o poder de Deus Cristo tinha andado na terra e curara vários cegos ele disse que seus seguidores iriam realizar obras ainda maiores fui a Seul duas vezes para fazer operação no olho o resultado era sempre negativo e negativo orei todo meu ser se rebelava contra a ideia de que um Deus salvador um criador onipotente um Deus cujo nome eu pregava a homens que enfrentavam a morte nos campos de batalha eram um Deus sem poder de curar mas onde estava o segredo como esse poder era liberado entre os homens eu tinha que descobrir na terceira vez que fui a Seul para uma consulta médica estava sentado no avião quando de repente tive uma sensação interior muito nítida não era uma voz audível mas algo foi-me claramente comunicado seus olhos vão ser restaurados compreendi que Deus havia falado ele tinha falado tão claramente como quando falara naquele domingo à noite naquele celeiro na Pensilvânia em Seul o médico balançou a cabeça e disse sinto muito capelão não há nada que possamos fazer pelo seu olho em vez de sentir desânimo senti-me vibrar Deus falara comigo e eu confiava nele alguns meses mais tarde senti enorme vontade de voltar ao médico ele ficou muito surpreso quando terminou o exame não compreendo disse seu olho está perfeito Deus tinha operado eu estava maravilhado e mais determinado do que nunca a pesquisar todo e qualquer meio possível de conseguir contato com o seu poder regressei aos Estados Unidos em 1963 voltei a fazer alguns cursos de capelania durante seis meses e depois fui designado para servir em Fort Bragg em 1964 ali continuei a estudar hipnose com renovado vigor e entrei em contato com o movimento Spiritual Frontiers fronteiras espirituais liderado por Arthur Ford ouvir a falar que muitos pastores haviam sido atraídos a esse movimento em casa de Arthur Ford vi em primeira mão evidências das operações de um mundo espiritual totalmente diverso do nosso mundo racional fiquei fascinado mas aquilo seria bíblico fui assaltado por dúvidas os espíritos realmente existem mas a bíblia fala de outros espíritos além do espírito santo de Deus e das forças espirituais do mal nas regiões celestes Efésios 6 a bíblia chama esses espíritos de inimigos força de satanás e nos admoesta aprovar todos os espíritos para termos a certeza de que não estamos sendo manobrados pelo inimigo satanás consegue habilmente plagiar a obra do espírito santo estava quase certo de que não estava me metendo por um caminho escuso esses espíritos e também as pessoas que fiquei conhecendo no movimento falavam bem de Cristo naturalmente eles o reconheciam como filho de Deus e como um grande líder espiritual que operou muitos milagres nosso alvo diziam é tornar-nos semelhantes a Deus em tudo já que nós também somos filhos dele viajei muito para ir falar com pessoas que sabiam alguma coisa sobre o assunto li livros sobre hipnotismo conversei com médicos e até escrevi a biblioteca do congresso senti que através desse recurso eu um simples mortal poderia ajudar muitas pessoas não sabia que estava pisando terreno perigoso desapercebidamente eu começava a ver em Jesus Cristo uma pessoa igual a mim alguém a quem eu poderia me equiparar se para tanto me esforçasse tinha subestimado em muito as forças do inimigo não o sabia naquela época mas a hipnose é uma ciência potencialmente muito perigosa pois deixa a pessoa totalmente exposta aos ataques das hostes de satanás outra coisa eu estava caindo no erro de pensar que satanás era mesmo aquele perverso sujeitinho de chifres criado pela fantasia humana ele não faria nenhum mal a um homem esclarecido do século 20 o escritor C.S. Lewis disse que o melhor truque de satanás é convencer o mundo de que ele não existe minha fé tinha sido avariada e seriamente solapada embora eu ainda não soubesse disso a transição tinha sido muito sutil talvez eu tivesse saído dos limites da verdade quando descobri que estava me referindo a Jesus como mestre e operador de milagres deixando de mencionar que ele morreu na cruz por nós e que seu sangue nos purifica de todo o pecado satanás já citava as escrituras no tempo de Jesus e hoje ainda as cita ele não se importa que nós as citemos gostaria porém que nos esquecêssemos da cruz do sangue e do Cristo ressuscitado Paulo fala do segredo da vida cristã em Colossenses 1.27 este segredo é Cristo em nós não é o fato de nos tornarmos iguais a ele mas o de que ele vive em nós e nos transforma começando em nosso interior pessoas podem olhar para nós e dizer que somos semelhantes a Cristo não porque nos tornamos mais dignos mais santos ou mais espirituais ele vive em nós e isso é o segredo de tudo o perigo sutil do chamado espiritualismo cristão ou do movimento espiritual frontiers é que levam homens a tentar imitar a Cristo e apropriar-se de poderes espirituais para si mesmos cometendo assim o pecado original de Satanás o anjo caído que quis ser igual a Deus sem Cristo e sem a cruz não haveria o plano da salvação e nem os meios legais para o perdão de pecados na realidade não haveria evangelho eu estava caindo numa armadilha minha motivação era pura sinceramente eu queria ter poder para ajudar outros a resolver seus problemas e curar doenças do corpo e da mente foi preciso um ato divino para que meus olhos se abrissem e ouvissem o erro em que estavam 4 enchei-vos eu estivera frequentando um pequeno grupo de oração que se reunia perto de Fort Bragg certa noite Ruth membro do grupo foi visivelmente abençoada durante o período de oração eu já a havia observado em outras ocasiões e muitas vezes tive vontade de perguntar como tinha conseguido tamanha felicidade em sua vida diferentemente de nós ela parecia estar sempre alegre tinha uma alegria constante que eu experimentara poucas vezes naquela noite Ruth disse-me recebi tanta bênção que quase falei em língua em voz alta você o que? eu estava horrorizado falei em língua disse Ruth alegremente olhei ao redor para ver se alguém nos observava e disse em voz baixa Ruth você teria arrasado o grupo que foi que deu em você? Ruth riu alegremente eu tenho o dom de línguas desde que recebi o batismo com o Espírito Santo o que é isto? nunca tinha ouvido aquela expressão pacientemente Ruth explicou que era a experiência que os discípulos tiveram no dia de Pentecoste tive meu próprio Pentecoste ela sorriu com alegria inconfundível pensei que você fosse batista eu estava abalado e sou mas Deus está operando em todas as denominações eu tinha ouvido rumores de que uma onda de emocionalismo estava invadindo as igrejas que alguns crentes estavam se atirando a estas coisas e perdendo a fé tinha ouvido falar de alguns pentecostais que ficavam bêbados no espírito ou o que quer que fosse e realizavam orgias estranhas compreendi que Ruth precisava com urgência de uma conversa séria coloquei a mão em seu braço cuidado Ruth diz gravemente você está mexendo com coisas perigosas vou orar por você e se precisar de ajuda pode me chamar Ruth sorriu e deu-me um tapinha na mão obrigada Merlin obrigada pelo seu interesse alguns dias mais tarde ela me telefonou Merlin a um grupo chamado Camp Forest Out que vai realizar um retiro em Morad gostaríamos que você fosse pelo jeito parecia algo de que eu deveria manter distância diplomaticamente respondi que iria se pudesse o que significava que não poderia no decorrer da semana seguinte várias outras pessoas telefonaram um amigo negociante para lembrar-me que deveria levar tacos de golfe uma senhora de Haleik para dizer-me que minhas despesas seriam todas pagas se eu quisesse ir outro telefonou para dizer que se eu quisesse poderia levar outro pastor comigo o qual também não pagaria nada assim já era demais como poderia resistir a tanto interesse pelo meu bem-estar espiritual agradeci e disse que iria entrei em contato com um amigo meu um ministro presbiteriano e convidei-o para ir ele tentou esquivar-se é um passeio a um hotel de recreio com todas as despesas pagas argumentei irei já a caminho Dick falou Merlin por que estamos indo a esse lugar não sei respondi mas é de graça vamos aproveitar no saguão do hotel fomos recebidos com tanto entusiasmo por pessoas que nunca tínhamos visto que eu comecei a me indagar quem realmente eram esses estranhos seres no meio dos quais tínhamos vindo cair o culto era bem diferente do que eu estava acostumado os crentes cantavam com uma alegria descontraída batiam palmas e até mesmo levantavam os braços quando cantavam tanto Dick quanto eu sentíamos-nos desajustados mas concordei que havia ali um certo gozo que ninguém que nunca experimentarmos e o qual bem precisávamos conhecer uma senhora de aparência fina dirigiu-se a nós várias vezes e perguntou já aconteceu alguma coisa não senhora o que quer dizer com isso respondimos vocês verão vocês verão diziam Ruth e as outras pessoas que nos haviam convidado a ir ali sugeriram que fôssemos falar com uma certa senhora que diziam possuir um poder incomum apresentaram apresentaram-nos a ela e de imediato não gostei ela mencionava as escrituras de uma maneira que parecia querer converter-me não gostava quando pessoas citavam a bíblia daquele modo para mim e principalmente não gostava que uma mulher o fizesse nossos amigos porém insistiam que tivéssemos uma conversa com ela e como eles tinham pago tudo para nós senti que devia dar-lhes essa satisfação sentamos-nos ao ouvir pacientemente e ela nos contou o que Deus havia feito em sua vida e na vida de outros mencionou várias vezes o batismo com o Espírito Santo e mostrou-nos na bíblia que essa experiência tinha sido comum entre os crentes do primeiro século o Espírito Santo ainda realiza a mesma obra hoje disse Jesus Cristo ainda batiza com o Espírito Santo e aqueles que creem nele exatamente como o fez no dia de Pentecoste senti uma ponta de vibração será que eu poderia experimentar o meu próprio Pentecoste será que eu poderia ver as línguas de fogo ouvir o vento impetuoso e falar em outras línguas ela terminou de falar e ficou olhando para nós eu gostaria de orar pelos senhores disse suavemente para que recebam o batismo com o Espírito Santo sem hesitação eu disse sim ela colocou as mãos sobre minha cabeça e começou a orar eu esperava que algo me atingisse nada aconteceu não senti nada ela colocou as mãos na cabeça de Dick quando acabou de orar olhei para ele e ele olhou para mim percebi que ele também não tinha sentido nada o negócio era falso a senhora olhou para nós com um leve sorriso ainda não sentiram nada já balançamos a cabeça em negativa não senhor vou orar pelos senhores numa língua estranha também novamente ela me pôs as mãos sobre minha cabeça não senti não vi e nem ouvi nada quando acabou de orar ela me perguntou se eu não ouvia ou sentia dentro de mim umas palavras que não compreendia pensei um pouco e percebi que realmente havia em minha mente umas palavras que não significavam nada estava certo de que eram apenas produto da minha imaginação e disse-o a ela se o senhor as dissesse em voz alta sentir-se-ia ridículo certamente que sim estaria disposto a ser ridículo por amor a Cristo esta pergunta colocava a questão sobre um prisma inteiramente diferente naturalmente eu faria qualquer coisa por Cristo mas falar em voz alta uma tolice tal poderia ser a destruição do meu futuro eu imaginava aquelas pessoas saindo dali e contando a todo mundo que o capelão metodista tinha recebido o dom de línguas podia até ser que eu tivesse de deixar o exército mas e se isso fosse exatamente o que Deus queria que eu fizesse de repente até minha carreira apareceu de pouca importância ainda hesitante comecei a falar as palavras que estavam na minha mente e mesmo assim não senti nada de diferente eu cria que Jesus Cristo havia me dado uma nova língua como sinal de que havia me batizado com o Espírito Santo entretanto os discípulos no dia de Pentecoste haviam agido como bêbados certamente eles estavam tomados por um certo sentimento olhei para Dick ele fazia o mesmo que eu falava palavras numa língua estranha e parecia crer na validade da experiência e no entanto não mostrava nenhuma reação emocional a experiência baseia-se na fé em um fato não em sentimentos disse aquela senhora aparentemente lendo nossa mente fiquei pensativo não me sentia diferente mas estava diferente levantei os olhos subitamente compreendia uma coisa eu sei que Jesus Cristo está vivo disse eu não apenas creio eu sei mas naturalmente o Espírito Santo dá testemunho de Jesus Cristo diz a Bíblia agora eu sabia que aquilo era verdade aqui estava a fonte da grande autoridade dos discípulos após o Pentecoste eles não apenas se lembravam de um homem que tinha vivido morrido e ressuscitado eles o conheciam no presente porque ele os tinha enchido com seu Espírito Santo cujo propósito essencial é testemunhar de Jesus Cristo como um raio compreendi o horror de que eu havia sido culpado durante os últimos anos não somente eu mas milhares de crentes nos púlpitos e nos bancos cometem o erro de diluir a mensagem da cruz e tirar Cristo da posição central que deve ocupar ao mesmo tempo que via a enormidade de meu pecado vi também a Jesus Cristo em todo o seu esplendor como meu Redentor vi-o como bem no fundo do meu coração eu sabia que ele era todas as dúvidas inquietantes que tivera recentemente foram varridas por uma onda de alegre certeza aquilo era glorioso demais nunca mais duvidaria que Jesus Cristo era quem afirmara ser nunca mais iria cometer a insensatez de pensar que ele era apenas homem um homem bom e um exemplo para nós seguirmos que verdade maravilhosa Jesus Cristo vivendo em nós seu poder operando através de nós ele é a videira sua vida é a nossa própria vida sem ele nada somos em nosso próprio poder não conseguimos realizar nada obrigado Senhor Jesus levantei-me e quando estava de pé algo veio a mim fui subitamente cheio até transbordar de um sentimento de calor humano e amor para com todos que estavam naquele aposento Dick também deve tê-lo recebido no mesmo momento vi lágrimas se formando em seus olhos e sem dizer palavra adiantamos-nos e abraçamos-nos fortemente chorando e rindo ao mesmo tempo olhei para a querida irmã com quem momentos antes tinha antipatizado e compreendi que a amava ela era minha irmã em Cristo descemos para almoçar e senti um amor transbordante por todos que eu via nunca sentira aquilo antes naquela mesma noite eu e Dick entramos numa das salas para orar algumas pessoas se uniram a nós e em pouco a sala estava cheia enquanto orávamos outros foram cheios do Espírito Santo por todo o hotel ressoaram gritos de alegria à medida que uns e outros experimentavam a plenitude da presença de Cristo às duas da madrugada eu e Dick tentamos ir dormir não adiantava tentar estávamos por demais alegres eu disse vamos levantar e orar mais oramos mais duas horas suplicando a Deus por todos os nossos conhecidos e depois louvamos-lo por sua bondade para conosco 5 seu poder no homem interior retornei a Fort Bragg ansioso para contar da bênção maravilhosa que tinha recebido eu já tinha pensado antes como uma experiência dessa afetaria meu ministério lembrava-me muito bem da minha própria reação diante de emocionalismos pentecostais na igreja agora sabia que não me importaria com a reação dos outros eu não poderia deixar de falar da experiência no primeiro dia logo depois que cheguei fui ao escritório do quartel o primeiro sargento estava sentado à mesa era um homem grande e rude e seus modos grosseiros eram bem conhecidos de todos sargento disse-lhe alguma vez já lhe falei que Jesus o ama para minha surpresa lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto ele disse não capelão o senhor nunca me falou nada disso senti meu rosto arder de vergonha há mais de um ano eu o ouvia todos os dias várias vezes por dia e nunca havia lhe falado nada sobre Jesus saí para o corredor e encontrei o outro sargento sargento já lhe falei que Jesus o ama e eu também não o senhor nunca me disse isso mais uma vez senti vergonha ele continuou o senhor poderia me conceder um minuto preciso conversar com o senhor fomos para o meu gabinete e ele apresentou uma série de problemas seus dos quais eu nunca tivera conhecimento quando terminou perguntei-lhe se gostaria de aceitar Cristo como seu salvador disse que sim e ajoelhou-se com lágrimas escorrendo pelo rosto onde quer que eu fosse pessoas aceitavam a Cristo eu parecia ter um poder que operava através de mim quando começava a falar com alguém não tinha a mínima ideia do que ia dizer mas o que dizia tinha um grande poder que levava homens a Cristo era fácil servir a Deus desse modo toda atenção se fora e eu podia rir novamente a pregação não era mais algo porque tinha que batalhar laboriosamente tornou-se uma grande alegria para mim deixar que os pensamentos de Deus fluíssem através de minha vida todo o pessoal do exército é obrigado a assistir aula de moral e cívica uma vez por mês os capelães quando dão essa aula não podem pregar um dia cautelosamente eu disse a classe que o Deus de nosso país ainda está vivo e atende as orações que lhe fazemos após a aula um soldado veio até mim e chegando o rosto a um palmo de distância disse com insolência o senhor crê mesmo nessas coisas não crê sim creio respondi crê que se pedisse uma coisa agora a Deus ele atenderia sim disse sei que ela atenderá o senhor acha errado fumar a pergunta foi meio inesperada para alguns é errado para outros pode não ser respondi evasivamente eu comecei a fumar aos 14 anos e agora fumo três maços por dia hoje o médico falou comigo que se não parar eu morro então não há dúvida para você é errado então peça ao seu Deus para me fazer parar como poderia eu fazer uma oração dessas as respostas habituais começaram a vir-me a mente Deus ajuda aos que se ajudam peça a Deus que o ajude a querer parar mas não fora isso que ele me pedira senhor orei em silêncio mostra-me o que fazer imediatamente senti uma forte impressão ore em sua nova língua em voz alta não em silêncio comecei a orar na língua que havia recebido no retiro depois fiz uma pausa outra impressão me veio ponha a mão no ombro dele e ore imediatamente coloquei a mão no ombro dele o que devo pedir ore silenciosamente em língua estranha assim fiz depois outra impressão traduza para o inglês sem hesitar abri a boca e as palavras saíram senhor não o deixo fumar mais enquanto viver que oração se o homem fumasse de novo ficaria convencido de que Deus não ouvira a oração senti-me totalmente confuso virei-me e saí nos dias que se seguiram perguntei a Deus várias vezes se não havia compreendido mal será que meu engano não faria aquele homem descrer de tudo várias vezes senti a resposta confie em mim confiar em Deus aparentemente significava andar numa corda bamba sem nada em que segurar a não ser a fé com renovado afinco mergulhei no estudo intensivo da palavra de Deus se eu ia trabalhar na base da fé tinha que ser fé na integridade e na natureza de Deus eu tinha de conhecê-lo e descobri que quanto mais eu lia mais fortemente cria a leitura da bíblia nunca tinha me empolgado tanto nas suas páginas obtive um novo conhecimento de Deus o onipotente Deus que prometeu que em Cristo poderíamos fazer tudo não nos foi dito que o poder que há em nós é o mesmo que ressuscitou a Cristo de entre os mortos em Efésios 3 20 e 21 Paulo diz ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre amém estudei cuidadosamente as instruções de Paulo à igreja de Corinto ali ele menciona os vários modos como o Espírito Santo opera através dos homens em línguas interpretação das línguas cura milagres profecias pregação sabedoria ciência fé discernimento como poderia saber quais os dons que Deus queria manifestar através de mim teria ele me dado algum dom especial de novo me veio à mente o verso de Efésios conforme o seu poder que opera em nós não eu não tinha dom nenhum tudo o que sabia era que deixaria Deus operar através de minha pessoa em outras palavras meu papel era ser estritamente obediente às impressões em instâncias que sentisse no meu interior o verso dizia que Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos obviamente não havia um modo de eu saber antecipadamente o que Deus queria realizar uma noite em nossa reunião de oração falei sobre o poder de Deus para a cura uma senhora disse por que o Senhor não ora pela cura de um de nós fiquei um pouco abalado eu sabia naturalmente que Deus pode e quer atender a oração de seus filhos mas ouviria e atenderia a mim está bem respondi num assunto a somo de fé quem deseja que eu ore por ele eu quero disse a mesma senhora um dos meus olhos tem estado lacrimejando há vários meses nenhum medicamento resolveu o problema ore por mim respirei fundo coloquei as mãos sobre sua cabeça e orei apelando para toda a fé que me era possível ter para crer que Deus a estava curando naquele momento quando terminei o olho ainda lacrimejava havia feito algo errado de novo aquela impressão interior confie em mim muito bem ter fé significava crer em algo que não se vê a bíblia ensina isso claramente conseguir vitória em tudo era sempre uma questão de fé quando os israelitas se recusavam a crer Deus não podia realizar nada há promessas de Deus em abundância para aqueles que creem obrigado senhor disse em voz alta por ter ouvido nossa oração mais tarde aquela irmã me telefonou capelão adivinha o que aconteceu havia vibração em sua voz diga eu estava aqui sentada lendo e de repente percebi que algo havia acontecido ao meu olho está completamente curado eu estava encantado obrigado senhor disse entendi o que queres eu confio tu fazes o resto um pastor da cidade um presbiteriano que fora batizado com o Espírito Santo tinha estado relutando em contar o acontecido à igreja ele convidou uma irmã do nosso grupo de oração para dar testemunho no culto de domingo à noite e vários membros do grupo foram também para acompanhá-la em oração havia um profundo silêncio na congregação enquanto aquela irmã narrava como mesmo sendo batista tinha sido batizada com o Espírito Santo era evidente que Deus estava falando ao povo no fim da reunião o pastor me chamou para dar a bênção apostólica levantei-me mas em vez de dar a bênção comecei a dizer as primeiras palavras que me vieram à mente quem quiser vir à frente entregar a vida a Deus pode vir silêncio nunca havia sido feito um apelo naquela igreja então uma a uma várias pessoas começaram a vir à frente e a se ajoelhar encaminhei-me para a primeira pessoa não sabia o que dizer em oração não sabia porque aquela pessoa tinha vindo à frente inclinei a cabeça orando silenciosamente mostra-me o que dizer Senhor ouvi olhe no Espírito em silêncio orei em língua estranha agora comece a traduzir o que você falou Senhor perdoa a este homem pelo vício da bebida e pela desonestidade nos negócios eu estava chocado com minhas próprias palavras e se eu estivesse compreendido mal eu poderia naquele momento estar trazendo graves problemas para o ministério daquele pastor voltei-me para a pessoa seguinte e fiz a mesma coisa Senhor perdoa este homem por seu temperamento violento seu mau gênio e pela maneira egoísta como trata seus familiares ia de um para outro e com as mãos na cabeça das pessoas fui levado a fazer orações de confissão e arrependimento quando terminei compreendi que havia realmente caminhado numa faixa bem estreita em inteira dependência de Deus após o encerramento as pessoas vieram a mim uma a uma com lágrimas de alegria diziam você orou exatamente o que eu precisava mas como soube do meu problema alguns dias mais tarde aquele pastor me contou que a congregação estava totalmente mudada muitos dos homens que tinham vindo a frente eram presbíteros e oficiais da igreja agora toda a congregação estava transbordando de entusiasmo fervor e alegria tive vontade de gritar eu não conhecia os problemas que afligiam os membros daquela igreja mas Deus sabia ele conhece o coração e a mente de todos nós e pode nos falar com um poder que vai diretamente de encontro as necessidades de cada indivíduo se a pessoa aceita não é mérito nosso mas de Deus se rejeita também não é nossa culpa do fracasso todos os dias onde quer que eu fosse acontecia o mesmo pessoas atendiam ao chamado de Jesus Cristo sempre que eu tentava voltar ao velho hábito de pensar antes o que ia dizer a consequência imediata era que infelizmente não fluiam o princípio de abandonar nas mãos de Deus e deixá-lo agir era válido tudo o que eu tinha a fazer era descansar nele deixar a mente aberta e abrir a boca numa atitude de fé e falar o que Deus me comunicasse as palavras sempre vinham ao encontro da necessidade de alguém e a pessoa sempre era poderosamente abençoada eu estava maravilhado eu era pastor há vários anos tinha sempre me esforçado bastante e no entanto nunca tinha visto tanta coisa acontecer na vida de tantos crentes em tão curto espaço de tempo quanto depois que Cristo invadiu minha vida na plenitude do seu espírito sem a pesada carga que era planejar organizar pesquisar e escrever notas para os sermões descobri que tinha mais tempo para a leitura da Bíblia e para a oração parecia que de repente eu tinha mais energia do que nunca e não passei mais pela frustração de perder tempo em projetos que no fim resultariam em nada enquanto eu descansasse em Cristo Deus dirigiria minha vida e aconteceu que cada coisa cada compromisso cada acontecimento começaram a se encaixar nos lugares certos formando um todo harmonioso não mais havia confusões e conflitos com relação a compromissos e horários minha única tristeza era não ter descoberto esta experiência de rendição completa a Deus muitos anos antes mais mais ou menos por essa época oral Roberts veio a Fai Teville levantou-se uma enorme tenda e todas as noites milhares de pessoas iam vê-lo e ouvi-lo pregar e orar pelos enfermos eu queria conhecê-lo pessoalmente e por isso procurei saber quem era o pastor local encarregado dos trabalhos fui a ele e ofereci meus préstimos ele ficou espantado ao ver um capelão metodista querer se envolver com eles até então não conseguira a ajuda de mais ninguém a não ser dos ministros pentecostais todas as noites eu compareci fardado e fiquei na plataforma estava próximo a oral Roberts quando ele orava pelos enfermos e vi mudanças físicas acontecerem à medida que pessoas eram curadas que alegria imensa amigos meus capelães começaram a insinuar que se eu continuasse a aparecer em tais lugares e estar ligado a homens como Ural Roberts eu poderia desistir de progredir na capelania do exército provavelmente eles estavam certos mas eu preferia antes obedecer a Deus e ver seu poder demonstrado claramente do que buscar a aprovação momentânea dos homens na semana seguinte eu estava olhando a lista de capelães que haviam sido promovidos a tenente coronel eu era major a pouco tempo e não poderia ser considerado nem candidato a promoção mas meu nome estava lá mais tarde vinha saber que o exército pode promover 5% dos oficiais mesmo que estes não preencham todos os requisitos tudo o que pude pensar foi obrigado senhor por teres me mostrado que eu posso confiar em ti para tomar conta de minhas necessidades obediência a Deus significava às vezes ir contra o desejo expresso da pessoa que buscava a bênção um jovem tenente trouxe sua esposa para que eu orasse por ela ela deseja receber o batismo com o espírito santo disse ele sentia algo de diferente recebia a revelação de que aquela jovem já tinha tido esta experiência ela não havia dito uma só palavra desde que entrara no gabinete e no entanto eu sabia que ela havia recebido o batismo você já recebeu o batismo e não é preciso que eu ore por você disse-lhe como é que o senhor sabe perguntou surpresa quero tanto essa bênção e tenho me esforçado para crer desde que oraram por mim eu sei porque o espírito santo me disse respondi ele disse também que antes de você se levantar receberá a evidência do dom de línguas isso já é demais pensei e se nada acontecesse a fé dela ficaria abalada no entanto interiormente eu tinha certeza convidei-os a se ajoelharem comigo numa oração de agradecimento pelo que Deus já havia feito antes de terminar ouvia falando em uma nova língua ficou tão alegre que ao deixar a sala parecia estar flutuando certo dia um jovem soldado veio ao meu gabinete lembrei-me que havia orado por ele antes para que Deus não o deixasse fumar mais seu rosto brilhava de felicidade o senhor não vai acreditar o que aconteceu depois que o senhor saiu falou eu tinha visto tantos acontecimentos extraordinários nos últimos dias que acreditaria em qualquer coisa sim vou acreditar disse conte quando o senhor voltou e saiu eu ri e pensei vai ser fácil é só eu fumar e prova que Deus não ouve oração nenhuma entrei no banheiro e acendi um cigarro dei uma longa tragada e imediatamente comecei a vomitar pensei que aquilo era coincidência provavelmente eu comer alguma coisa estragada mais tarde tentei fumar de novo aconteceu a mesma coisa nos dias seguintes toda vez que eu tentava fumar vomitava mesmo agora só de pensar em fumar tenho vontade de vomitar eu estava exultante Jesus Cristo havia prometido que o Espírito Santo estaria conosco para nos guiar a toda a verdade eu não tinha entendido mal suas instruções alguns dias mais tarde aquele soldado voltou senhor gostaria que orasse por mim outra vez certamente peça a Deus para perdoar meus pecados e me ajudar a aceitar a Cristo como salvador em questão de minutos nos ajoelhamos e ele alegremente aceitou a Cristo como seu salvador alguns meses mais tarde contei este incidente na primeira igreja batista de columbos na geórgia após o culto um homem veio a mim e disse eu também era daquela companhia quando aquilo aconteceu o homem saiu pela companhia contando a todo mundo que o capelão tinha dado um jeito nele e ele não podia fumar mais que verdade maravilhosa Deus não salva somente ele estava realmente falando a sério quando disse que podemos nos remodelar e tornar conformes a sua imagem ele pode perfeitamente tirar de nós os velhos hábitos mazelas e pensamentos impuros renovando-nos interiormente eu havia recebido o batismo com o Espírito Santo há apenas alguns meses e no entanto parecia-me que já tinha vivido toda uma vida nesta nova dimensão breve eu iria ter um encontro com as forças inimigas subitamente fui acometido de uma enfermidade toda minha vida eu fora muito forte e gozar a perfeita forma física mas agora toda vez que eu me exercitava um pouquinho que fosse meu coração começava a bater mais depressa eu me sentia fraco com dores no corpo todo com relutância concordei em ficar de cama uma semana minha condição não melhorou em nada foi ao hospital para ver o que o médico diria e ali imediatamente me colocaram numa padiola e me levaram para um dos quartos fiz exames e mais exames e não se descobria a causa da doença sentia-me infeliz fraco tinha dores no corpo e parecia piorar em vez de melhorar daquele jeito eu preferia estar morto minhas energias estavam se esgotando e o mundo me parecia sombrio uma noite eu estava pensando se o fim não estaria próximo quando de repente senti aquela forte impressão ainda confia em mim sim senhor murmurei naquele quarto escuro uma grande paz me envolveu e eu caí num sono profundo na manhã seguinte senti-me muito melhor os médicos insistiam em que eu devia ficar de cama mais uns dias e eu fiquei satisfeito de ter mais algum tempo para orar louvar a Deus e estudar a palavra certo dia enquanto lia um livro ouvia a voz dentro de mim agora você quer viver como Jesus só pude responder sim senhor mas e seus pensamentos e desejos são puros não senhor quer que sejam sim senhor toda minha vida vem lutando contra pensamentos e desejos impuros quer me entregar seus pensamentos impuros sim senhor para sempre sim senhor para sempre subitamente foi como se um peso tivesse sido levantado de sobre mim como se um nevoeiro tivesse se afastado tudo ficou limpo e puro a porta do quarto se abriu e uma jovem enfermeira entrou era muito bonita e tudo que pensei foi que linda filha de Deus não havia em mim a mais leve sombra de tentação voltando para casa fui a reunião de oração do grupo e tive o forte desejo de pedir-lhes que orassem por mim sempre era eu quem orava pelos outros dessa vez sentei-me numa cadeira no meio do grupo e eles se prepararam para orar por mim o que vamos pedir ao senhor pensei um pouco peçam a Deus que me use mais que nunca começaram a orar e de repente vi no espírito Jesus ajoelhado a minha frente ele segurava meus pés e descansava a cabeça e meus joelhos ele disse você se deu a mim agora eu também me dou a você foi como se uma porta tivesse se aberto para uma nova compreensão de Jesus ele quer dar-se a si mesmo por nós a cada momento de nossa vida tão completamente como se deu na cruz pouco ou nada temos para dar a ele estamos sempre recebendo dele 6 Vietnã em 1966 recebi ordens de partir para o Vietnã com o grupo de número 80 então aquartelado em Fort Bragg tomamos o navio em São Francisco em São Francisco e quando deixamos a Bahia entrando em mar alto de pé na murada senti a paz de Deus ao meu redor e dentro de mim eu sabia que era esta a sua vontade para a minha vida logo comecei um grupo de oração e estudo bíblico e cultos regulares a bordo passamos 21 dias no mar e todos os dias havia soldados que aceitavam a Cristo muitas vezes o diabo murmurava ao meu ouvido que eles o faziam apenas porque estavam indo para o Vietnã e que aquelas decisões não eram sinceras meses mais tarde recebi uma prova de como o diabo é mentiroso muitos dos rapazes que tinham feito uma decisão por Cristo eram de uma unidade que se separou de nós assim que chegamos tempos depois tive ocasião de visitar essa unidade e um dos sargentos me viu ele quase arrebentou de alegria glória a Deus capitão caroters a seguir contou-me todas as coisas que Deus tinha feito juntos fomos ver outros na unidade que haviam aceitado Cristo a bordo do navio e esses me contaram acerca dos estudos bíblicos que realizavam e dos soldados que estavam levando a Cristo lembra-se do tenente Stover perguntaram sim lembro lembrava-me daquela tarde quando de pé no convés ele me contara que estivera fugindo de Deus na época em que estava na faculdade naquele momento entregou sua vida a Cristo e disse-me que logo que desce baixa ia atender o chamado de Deus para o ministério ele organizou um coro por sinal muito bom e os soldados gostam muito de cantar levaram-me até ele e ficamos muito alegres de nos rever logo que cheguei a Kempe Rembe organizei um grupo de oração aos sábados à noite dentro e pouco havia 25 soldados frequentando as reuniões comecei a desafiá-los a crer que Deus atende as orações se tão somente confiarmos nele eu sempre dava oportunidade aos soldados de apresentarem pedidos especiais de oração afinal um dia um oficial falou bem eu gostaria que o senhor orasse por minha esposa estamos casados há seis anos e ela se opõe tanto às coisas espirituais que não gosta nem que demos graças às refeições acho que não vai adiantar muito orar por ela mas gostaria que o senhor tentasse achei aquele pedido um tanto incomum para começar mas eu estava aprendendo que Deus sabe o que faz pedi aos homens que se dessem as mãos formando um círculo e começamos a orar pedindo nosso primeiro milagre nenhum deles havia tentado pedir um milagre mas queriam experimentar eu tinha contado a eles as bênçãos maravilhosas que Deus operara em minha vida depois que recebera o batismo com o Espírito Santo ali nos campos de batalha do Vietnã longe de tudo que pudesse impedi-los de concentrar-se nas coisas de Deus estavam prontos a apropriar-se das realidades espirituais profundas duas semanas mais tarde aquele oficial apareceu na reunião com uma carta na mão leu-a para nós e enquanto o fazia lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto querido provavelmente você vai custar a crer no que está acontecendo por aqui na semana passada eu estava na cozinha de pé junto à pia sábado de manhã começou a acontecer uma coisa estranha era como se eu estivesse vendo na mente uma placa branca nela escrita em letras pretas havia a palavra avivamento não consegui tirar aquilo do pensamento tentei pensar em outras coisas mas o quadro permaneceu na minha mente amanhã toda quando deu meio dia eu já estava amolada telefonei para sua irmã e perguntei se havia visto uma placa com a palavra avivamento em algum lugar pensei que talvez eu tivesse visto uma respondeu que não havia nenhuma placa mas que na igreja dela estavam tendo reuniões de avivamento você gostaria de ir? perguntou você sabe que nunca vou a essas reuniões respondi mas o quadro continuou em minha mente e à noite a impressão era tão forte que telefonei a sua irmã e perguntei se poderia ir com ela ali no culto foi feito um apelo e fui à frente esperei uma semana antes de contar a você porque queria ter certeza de que estava realmente me entregando a Cristo mas querido é verdade batizei-me hoje e estou tão alegre estou ansiosa para você voltar para gozarmos da bênção de um lar realmente cristão capelão disse o oficial sabe que horas eram aqui quando era sábado de manhã lá balancei a cabeça em negativo sábado à noite quando orávamos por ela foi então que ela começou a ver aquele quadro e o senhor lembra de domingo de manhã sim lembro no culto de domingo de manhã ele tinha ido à frente ao apelo eu lhe dissera que pensava ser ele crente ao que responder sim sou mas quando estava sentado comecei a sentir que se viesse à frente poderia de algum modo ajudar minha esposa agora ele olhava para mim com lágrimas nos olhos capelão sabe que horas eram lá percebi então era sábado à noite a hora em que sua esposa tinha aceitado a Cristo algo como que uma corrente elétrica passou pelo grupo os soldados estavam aprendendo por si mesmos que Deus atende a oração de seus filhos perto do oficial estava um sargento de cor notei que estava seriamente perturbado o que há? perguntei senhor minha esposa é como a dele não quer saber de religião estou pensando que se eu tivesse tido um pouco de fé há duas semanas atrás poderíamos ter orado por minha esposa e talvez a mesma coisa tivesse acontecido a ela que coincidência ali tão longe no Vietnã dois soldados estavam com o mesmo problema vamos orar por sua esposa agora disse entusiasticamente senhor acho que minha oportunidade passou não tenho fé para orar agora não é preciso depender só da sua fé disse creia em nossa oração e nós teremos fé em seu lugar demos-nos as mãos e começamos a orar havia um renovado fervor entre os homens eles tinham começado a ver por si mesmos que Deus ouve e atende a oração na manhã seguinte eu estava no gabinete quando o sargento entrou correndo com uma carta na mão e um sorriso alegre não me diga que já recebeu a resposta disse brincando recebi ele estava exultante e de repente veio a mim o verso antes que clamem responderei seria isso? o que diz a carta? era quase uma cópia da outra que tínhamos ouvido na noite anterior a esposa do sargento tinha sido salva batizada e estava ensinando uma classe de escola dominical ó Deus murmurei eu te amo eu te amo eu te amo um sábado à noite outro oficial veio à nossa reunião ele não gostava muito da nossa maneira de orar capelão se Deus responde a oração por que ele não faz algo realmente importante? o que você considera importante? perguntei meu filho tem um problema no pé desde que nasceu a primeira vez que ficou de pé olhou para os pezinhos e começou a chorar já o levamos a todos os médicos e especialistas das redondezas mandamos fazer sapatos e aparelhos especiais engeçamos fizemos tudo e nada resolveu ele tem sete anos e todas as noites minha esposa tem que colocar um travesseiro sobre seus pés e massageá-los para ele poder dormir por que Deus não faz alguma coisa por ele? em pensamento pedi a Deus para me ensinar o que deveria pedir em oração depois disse nós vamos orar e Deus vai curá-lo eu senti plena certeza você não crê mas nós cremos entre no círculo vamos orar todos oraram com grande desejo de ver Deus operar aqui estava escrito um terceiro pedido de oração em favor de alguém que estava na pátria eu sabia que Deus o havia enviado duas semanas depois chegou uma carta querido esperei uma semana para contar algo a você que é bom demais para ser verdade na semana passada notei que pela primeira vez na vida Paul não se queixou dos pés uma só vez ele dormiu sem o travesseiro sob os pés eu queria escrever logo mas fiquei com receio de lhe dar falsas esperanças já passou uma semana e ele ainda não se queixou do pé capelão é difícil de acreditar disse o oficial lutando contra as lágrimas os pés do meu filho pararam de doer no dia que oramos por ele nos meses seguintes toda vez que eu via aquele oficial ele levantava os braços e dizia o pé dele não doeu mais daí por diante a fé dos homens começou a crescer mais e mais orações eram respondidas outros homens se juntaram a nós para conhecer as coisas que estavam acontecendo comecei a ler as cartas de testemunhos de orações respondidas do púlpito nos domingos pela manhã e muitas vezes pessoas que passavam por mim acenavam a mão e gritavam mais algum milagre capelão várias vezes tive a ocasião de responder o maior dos milagres outro homem aceitou a Cristo e recebeu a vida eterna ao mover-se entre nós o Espírito de Deus muitos soldados foram atraídos a Cristo certo domingo fiz um apelo para a aceitação de Cristo e vários soldados vieram à frente após o culto fui para meu gabinete para passar alguns minutos a sós com Deus quando me preparava para sair dali um sargento entrou apressadamente e ajoelhou-se no meio da sala por favor ore por mim clamou muito angustiado passou então a confessar pecado de imoralidade vício de bebida e drogas negligência para com a esposa e filhos um após outro ele os derramava em lágrimas de arrependimento quando terminou expliquei-lhe que Deus o amava e enviara Jesus Cristo para morrer na cruz por causa de todos os pecados que ele havia confessado tudo o que tem a fazer agora é aceitar a Cristo como salvador e Senhor e Deus lhe dará vida eterna e perdão completo disse-lhe eu aceito eu aceito respondeu chorando e então um sorriso de paz e alegria inundou seu rosto e ele começou a agradecer e a glorificar a Deus mais tarde ele me contou como vieram parar ali no escritório naquela manhã ele tinha passado pela capela quando ia em direção ao posto comercial do exército de repente sentiu um desejo muito grande de entrar que coisa estranha pensou há seis anos que não entro numa igreja não tenho motivo algum para entrar agora continuou seu caminho até o posto mas algo parecia atraí-lo de volta ali afinal ele resolveu voltar a capela onde o culto já tinha começado assistiu o culto todo e quando a congregação se levantou para cantar o hino final ele percebeu que estava tremendo incontrolavelmente e só aguentou ficar de pé segurando-se no banco da frente estava receoso de cair e sentiu um forte desejo de ir à frente e entregar a vida a Deus não posso disse a si mesmo virou-se e saiu da capela já na rua suas pernas pareciam querer dobrar-se e ele compreendeu que não ia aguentar muito uma voz interior lhe dizia que aquele era o momento da decisão ele tinha de obedecer a Deus ou ele o deixaria morrer sem esperar mais voltou-se e correu de volta à capela e entrou correndo em meu gabinete um dos capelães era batista éramos bons amigos e ele amava o Senhor Jesus mas estava muito temeroso da ênfase que dávamos ao Espírito Santo essas ideias de cura pela fé expulsão de demônios ser cheios do Espírito e a manifestação dos dons espirituais eram completamente estranhas para ele uma vez foi a uma de nossas reuniões depois pediu desculpas mas disse que não podia continuar assistindo o que o perturbou mais foi o fato de uma pessoa receber a imposição das mãos enquanto outros oravam para que Deus resolvesse seus problemas nunca tinha visto aquilo antes e parecia-lhe um ritual pagão pelas pessoas que continuaram a assistir às reuniões ele ficava sabendo das coisas que aconteciam alguns que estavam desanimados derrotados e a ponto de desistir de tudo vinham pedir que orássemos por eles contavam-lhe depois que tinham sido totalmente libertos de seus fardos tinham se assentado ali e deixado que os outros orassem por eles com imposição de mãos após o que se sentiam cheios de uma paz e uma alegria intermináveis testemunhavam que Cristo tinha se tornado mais e mais real para eles a partir daquele momento pouco a pouco aqueles testemunhos começaram a afetar esse capelão ele passou a compreender que Deus opera de muitos modos e maneiras que eram diferentes dos que ele próprio vira e experimentara foi aí que aconteceu algo inesperado o capelão de outra unidade morreu e meu amigo foi chamado para substituí-lo naturalmente ele se sentiu um pouco apreensivo e veio ao meu escritório para despedir-se hesitantemente ele confessou que o ministério de oração do grupo passara a ter muito valor para ele depois ajoelhou-se chorando tomou minhas mãos e colocou-as sobre sua cabeça Merlin por favor ore por mim do modo que vocês oram calmamente comecei a orar por ele em língua estranha e enquanto eu orava ele foi ficando cheio de grande alegria e paz rindo através das lágrimas ele me disse que seus temores haviam se dissipado ele estava pronto para entrar na linha de combate algumas semanas mais tarde telefonou-me para contar que quase tinha morrido num acidente de helicóptero logo no primeiro dia que chegara a sua unidade mesmo naqueles momentos sentiu transbordar do amor e da confiança em Jesus Cristo minha unidade deslocou-se para o norte para Shulai onde nos reunimos a outra divisão estávamos agora no grosso da batalha junto com os fuzileiros várias vezes vi evidências da mão de Deus protegendo seus filhos quando confiamos nele nenhuma força da terra pode tocar-nos se não for da sua vontade em várias ocasiões com tudo marcado para eu comparecer a certos lugares sentia no último instante um grande impulso de mudar os planos mais tarde viria a saber que todas as vezes que obedecera a um desses impulsos tinha sido poupado de um acidente no qual poderia ter perdido a vida certa vez eu teria que dirigir uma reunião para alguns homens que estavam descarregando bombas de cerca de 230 quilos numa praia no último minuto tive uma forte impressão de que devia cancelar a reunião na hora exata que era para termos nos reunido naquele lugar houve uma explosão e algumas bombas dispararam se tivéssemos nos reunidos lá muitos homens teriam morrido um velho amigo meu Borton Hart era capelão de uma das divisões ele me convidou para dirigir o culto domingo à noite ao fim do qual vários soldados vieram à frente aceitando a Cristo orei com cada um na manhã seguinte um deles voltou à capela estava todo sujo e sua roupa estava ensopada seu cabelo molhado caía pela testa mas seu rosto brilhava e ele dizia glória ao senhor obrigado Jesus bem cedo na madrugada daquele dia ele e mais cinco haviam subido a bordo de um helicóptero equipados com granadas de mão cartucheiras e pesados coletes protetores preparados para o combate partiram para o norte sobrevoando o mar da China o piloto estava voando muito perto da água e num dado momento uma onda alta atingiu o aparelho com um forte safanão o helicóptero virou e mergulhou no mar os homens foram atirados em várias direções esse jovem soldado percebeu que estava afundando depressa nadou para a superfície e conseguiu tomar fôlego antes de afundar novamente levado pelo peso do equipamento tentou desesperadamente libertar-se mas não conseguiu quando começou a mergulhar de novo contou-me lembrou-se que tinha aceitado a Cristo na noite anterior estava pronto para morrer e sentiu grande paz na mente e no coração realmente não fazia diferença libertar-se ou não daquele equipamento pesado uma vez mais voltou à superfície e novamente afundou da terceira vez percebeu que suas forças estavam esgotadas e muito breve estaria com o senhor naquele instante o equipamento escorregou soltando-se dele voltou à superfície e estava livre nadou até a praia onde descobriu que era o único sobrevivente depois de passar vários meses em Shulai fui transferido para Kim Yang onde serviria no hospital de evacuação para ali eram trazidos os homens que haviam sido feridos há pouco várias vezes tive ocasião de presenciar o poder de Deus em operação aqueles homens estavam bem predispostos para aceitar a Cristo muitos narravam como tinham sido salvos por um poder que estava além da sua compreensão o que era eu indagava não sei explicar diziam de repente no momento em que via que ia morrer sentia um grande poder ao meu redor então percebia que estava salvo sabia que aquilo era o poder de Deus e que ele não queria que eu morresse muitas vezes perguntavam porque Deus tinha resolvido salvá-los respondia que ele devia ter algum propósito especial para suas vidas o qual lhes revelaria se dessem ouvidos a sua voz eu ia de cama em cama conversando com os rapazes e muitas vezes fui dominado pela emoção estavam feridos sofrendo hemorragias e alguns casos a morte mas nunca vi nenhum deles queixar-se estavam confiantes de que o serviço que tinham prestado era muito importante e que haviam sido salvos da morte por algum motivo especial vi enfermeiras afastarem-se chorando ao verem a força e a coragem demonstradas por esses soldados não importava quão aguda fosse a dor eles sorriam e diziam estou bem certa noite uma enfermeira chamou meu hospital para falar com o major do exército quando ele me viu começou a chorar seu corpo estava cheio de ataduras e eu fiquei ali uns dez minutos esperando que ele conseguisse conter o choro tentei imaginar qual seria seu problema será que lhe haviam dito que suas pernas tinham que ser amputadas estavam cheias de ataduras e pareciam estar em péssimas condições talvez ele tivesse recebido a notícia de que alguém de sua família estava seriamente enfermo afinal o major conseguiu controlar-se e contou-me uma história surpreendente algumas horas antes ele estiver a bordo de um helicóptero o qual fora atingido por artilharia antiaérea e caíra na floresta os seis homens haviam sido atirados longe na encosta de uma colina quando voltou a si o major viu que estava ferido demais para se mover à distância ouviu tiros de rifle os vietcongs estavam se aproximando da área onde tinham visto o helicóptero cair estavam chegando para capturar os americanos de repente o major compreendeu que aquilo era o fim os inimigos não iriam carregar americanos feridos iriam provavelmente torturá-los até a morte tentou orar mas descobriu que não sabia orar tinha frequentado regularmente uma igreja mas nunca tinha realmente conversado com Deus mas nesse momento sentiu alguém dizer pede e confia numa explosão de angústia e com uma fé nova clamou ó Deus por favor ajuda-me percebeu que pela primeira vez em sua vida havia conversado com Deus contudo ainda ouvia os vietcongues se aproximando a milhas dali outro helicóptero do exército voava em direção ao norte mais tarde o piloto narrou o que se passara sentiu um forte impulso de mudar o curso em direção a leste mas por que argumentava consigo mesmo o lugar para onde se destinava ficava ao norte desobedecendo a todos os regulamentos militares fez uma curva de 90 graus e dirigiu-se para o leste sentiu então que devia voar mais devagar e mais baixo isso era ainda menos lógico que seu primeiro impulso e totalmente contrário às regras de voo sobre território inimigo deveria voar alto ou então baixo mas depressa o impulso interior porém era tão forte que desceu ao nível da copa das árvores e aí entendeu que devia procurar alguma coisa lá estava de repente viu os restos do helicóptero espalhados na selva não sabia há quanto tempo estavam ali mas sentiu-se compelido a fazer uma boa verificação a mata era densa o que tornava impossível uma aterrissagem ficou sobrevoando as árvores e um homem da tripulação foi abaixado por meio de uma roldana quando alcançou a terra encontrou os feridos um por um eles foram atados a corda e içados até o helicóptero quando o último deles foi socorrido o soldado segurou-se a corda e foi elevado assim que deixou o solo os vietcongues chegaram e começaram a atirar nele o piloto vendo o que acontecia afastou o aparelho dali assim que viu que o homem se encontrava acima da copa das árvores em questão de minutos os feridos foram levados em segurança para o hospital quando o major terminou a narrativa agarrou minhas mãos e disse capelão eu só queria que o senhor me ajudasse a louvar a Deus por sua bondade em meu favor eu quero servi-lo pelo resto de minha vida 7 regozijai-vos regressei do Vietnã em 1967 e fui enviado a Fort Benning na Geórgia há 23 anos eu saíra dali algemado como prisioneiro agora regressava como capelão era até difícil lembrar como me sentira na época fui designado para capelão de 21 companhias de oficiais em preparação e mais 21 de oficiais não comissionados que bela oportunidade de levar a Cristo os futuros líderes militares da nação era um tremendo desafio eu estava sempre consciente de minhas falhas tinha muitas vezes o poder e a presença de Deus em mim e ao meu redor mas muitas vezes estivera relutando em ser usado por ele eu passava por momentos de desânimo mas sabia que isso não estava nos planos de Deus para mim busquei a solução nas escrituras em João 17 encontrei a oração de Jesus por nós seus seguidores ele orou assim para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos era isto que eu queria a alegria do Senhor não somente quando as coisas estavam bem mas sempre Jesus orou pedindo esta bênção para mim o que estava impedindo que eu a experimentasse continuamente em Mateus 25 21 lemos foste fiel no pouco sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu Senhor então era uma questão de se entrar eu tinha de consegui-lo não receberia essa bênção automaticamente mas como entrar Senhor em Lucas 6 23 Jesus nos diz para nos regozijarmos e exultarmos também descreve a situação em que devemos exultar quando estivermos famintos quando os homens vos odiarem quando vos injuriarem e rejeitarem vosso nome como indigno regozijar-vos e alegrair-vos naquele dia eu ainda não tinha notado aquilo na Bíblia como é que esperas que me regozije em tais circunstâncias Senhor isso não parecia ter sentido mas quanto mais lia a Bíblia mais mais escrituras encontrava que diziam a mesma coisa será que havia um princípio espiritual por trás disso na segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 12 versos 9 e 10 ele diz de boa vontade pois mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo pelo que sinto prazer nas fraquezas nas injúrias nas necessidades nas perseguições nas angústias por amor de Cristo porque quando sou fraco então é que sou forte fraqueza e injúria era exatamente o que eu não apreciava não gostava quando pessoas se voltavam contra mim não gostava quando acontecia algo errado e tudo saia mal vezes sem conta encontrei na Bíblia as palavras alegraivos dai graças a Deus por tudo o salmista continuamente fala de alegria em meio a tribulação converteste meu pranto em folguedos diz Davi no salmo 30 eu estava disposto a experimentar mas o que fazer certa noite numa reunião de oração comecei a rir ri uns 15 minutos e enquanto ria senti Deus falar está alegre porque Jesus morreu pelos seus pecados sim senhor estou alegre muito alegre você se sente bem ao pensar que ele morreu por causa dos seus pecados sim senhor sinto você fica feliz de saber que morrendo em seu lugar ele lhe deu vida eterna sim senhor fico você tem que se esforçar muito para ficar alegre pelo fato de que ele morreu por você não senhor eu estou alegre compreendi que Deus queria que eu entendesse como era fácil ficar alegre pelo fato de Cristo ter morrido por mim eu bateria palmas riria e cantaria em ação de graças pelo que ele tinha feito para mim era a coisa mais importante de minha vida nada poderia me dar mais alegria continuei a rir mas a voz interior silenciara senti que Deus estava para me ensinar algo que eu nunca ouvira antes Deus disse você fica muito feliz de saber que cravaram pregos nas mãos do meu filho não fica fica feliz de saber que cravaram pregos em seus pés fica feliz porque traspassaram o seu lado com uma lança e o sangue escorreu pelo seu corpo e gotejou na terra você fica feliz e ri de alegria porque fizeram isso ao meu filho não fica outra vez o silêncio eu não sabia o que responder você fica muito alegre porque tudo isso aconteceu ao meu filho não afinal tive de dizer sim senhor fico não o compreendo mas fico alegre por um momento pensei que talvez tivesse dado a resposta errada talvez eu tivesse entendido mal então para meu alívio ouvi-o dizer sim filho eu quero que você fique feliz quero que você fique alegre continuei a rir e a alegria aumentou quando compreendi que Deus queria que eu ficasse alegre depois tudo ficou em silêncio e entendi que estava para aprender outra lição ouça agora meu filho durante o resto de sua vida toda vez que acontecer a você qualquer mal e que será menos terrível do que o que fizeram ao meu filho quero que você fique alegre como quando lhe perguntei se estava alegre porque Cristo morreu por você respondi sim senhor compreendo vou ser grato pelo resto de minha vida vou louvá-lo vou recosijar-me vou cantar vou rir vou gritar vou ficar muito alegre por qualquer coisa que permitires acontecer em minha vida era fácil naquele momento prometer regozijar-me eu estava sendo muito abençoado e a alegria estava fluindo de mim como se fosse um rio na manhã seguinte eu estava sentado à beira da cama quando ouvia a voz o que está fazendo estou aqui sentado desejando que não tivesse que levantar pensei que tivéssemos feito um acordo ontem à noite mas senhor eu não sabia que te referias a coisas assim lembre-se do que eu disse em tudo respondi senhor tenho que ser sincero contigo há 20 anos que sento na beirada da cama todas as manhãs desejando não ter de levantar estava pensando em como seria bom se eu pudesse ficar deitado mais 5 minutos mas o espírito disse deve dar graças a Deus porque está na hora de levantar senhor isto já está um pouco além do meu entendimento o senhor é sempre bom e paciente está disposto a deixar me fazer você querer sim senhor estou naquela noite quando fui me deitar orei senhor isto é muito difícil tu terás que operar em mim eu levantarei a qualquer hora que tu mandares mas não sei agradecer porque está na hora de me levantar tudo que ouvi foi está disposto sim senhor estou na manhã seguinte a primeira coisa que me veio à mente foi o polegar do pé ouvi veja se consegue movê-lo consegui está grato de poder movê-lo sim senhor agora o tornozelo está grato sim senhor agora o joelho está grato agora veja se consegue sentar-se sim senhor mas tenho que ser sincero eu ainda gostaria de poder deitar e dormir de novo pacientemente ele disse veja se consegue levantar-se está grato por isso veja se pode caminhar até o banheiro olhe-se no espelho está satisfeito de poder ver sim senhor agora diga alguma coisa aleluia está alegre de poder falar e ouvir sim senhor então veio o silêncio eu sabia que do silêncio ia aprender alguma coisa meu filho porque eu o amo vou ensinar-lhe a dar graças por tudo você poderá aprender a lição aí de pé tendo todas essas coisas pelas quais você está grato ou então posso fazer você voltar para a cama e deixá-lo sem movimentos sem visão e sem audição até aprender dei um salto e disse senhor eu compreendo estou grato serei sempre grato na manhã seguinte e na outra e na outra a primeira coisa que eu pensava quando acordava ela senhor estou grato nunca mais me senti infeliz por estar na hora de levantar Paulo disse de boa vontade pois mais me gloriarei nas fraquezas levantar de manhã tinha sido uma fraqueza para mim Deus me ensinou a tomar aquilo e a transformá-lo em gozo e quando o fiz o poder de Cristo e sua alegria transbordaram em meu coração fiquei ansioso para contar para contar a outros minha descoberta mas o Espírito Santo disse que não primeiro eu tinha que aprender bem até não ter mais nenhuma dúvida a transformar as situações difíceis em alegrias decorei os versos de 1ª Tessalonicenses 5 de 16 a 18 regozijai-vos sempre orai sem cessar em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco e os repeti diversas vezes certo dia eu estava me aproximando de um sinal luminoso quando ele mudou para amarelo mas consegui atravessar ainda em tempo dei um sorriso como num agradecimento senti a presença de Deus ele disse nada disso ainda sorrindo estanquei a alegria por que estás feliz senhor consegui atravessar o sinal obrigado senhor o que faria se o sinal tivesse mudado antes e você tivesse que parar provavelmente eu teria murmurado desejando que ele tivesse demorado um pouco mais não sabe que os sinais luminosos estão sob meu controle eu controlo todo o universo inclusive o tempo da próxima vez que o sinal ficar vermelho você deve sentir-se grato saberá que fui eu que o mudou da outra vez que parei no sinal fechado perguntei ao senhor como queria que eu empregasse aquele tempo está vendo aquele homem andando ali na rua ele precisa muito de oração ore por ele nós dizemos que cremos em Deus mas será que realmente cremos que ele controla todos os pormenores da nossa vida ou pensamos que ele está tratando de negócios mais importantes Jesus disse que Deus sabe quantos rios de cabelo temos então por que não crermos que ele está mais interessado do que nós nos fatos insignificantes da nossa vida eu não sei quantos cabelos há na minha cabeça Deus controla todas as coisas e opera tudo para o bem daqueles que o amam Romanos 8 28 eu estava começando a confiar mais em Deus mas e Satanás ele não pode se insinuar no nosso meio e nos atacar mesmo sendo isso contrário à vontade de Deus Deus permitiu que Satanás entrasse em Judas e traísse seu filho permitiu que Satanás tornasse Pedro tão fraco que ele chegou a negar Jesus permitiu que ele entrasse no coração dos homens que planejaram maquinaram e finalmente crucificaram a Jesus a qualquer momento Deus poderia tê-los interrompido poderia ter enviado 10 mil anjos para destruir o plano de Satanás mas Deus não os interrompeu ele sabia que depois que todo aquele sofrimento e pecado passassem sobre Jesus o resultado seria gozo louvor e vitória Satanás não pode fazer nada se primeiro não receber permissão de Deus lembramos como Deus permitiu que ele tentasse Jó Deus dá essa permissão somente quando vê o tremendo potencial de gozo que resultará do fato dessa provação vir sobre nós quando começamos a entender isto Deus pode nos abençoar o poder do Cristo ressuscitado se encontra em nós milagres poder e vitória são apenas uma parte do que Deus operará em nós quando aprendermos a nos regozijar por tudo certo dia entrei no carro para ir trabalhar e não consegui dar a partida no exército não há desculpa para quem chega atrasado em serviço está bem senhor disse aqui estou tu deves estar querendo me ensinar uma lição por isso te agradeço por este carro não querer pegar momentos depois passou alguém que me ajudou a dar partida no carro no dia seguinte aconteceu a mesma coisa obrigado senhor sei que tens uma boa razão para eu ficar aqui sentado então vou me sentir muito alegre e começar a louvar-te novamente consegui dar partida naquele mesmo dia levei o carro à oficina do quartel contei o problema ao encarregado e ele respondeu sinto muito capelão o mecânico que trabalha com esse tipo de carro teve um ataque cardíaco e está no hospital eu sinto ter de dizer-lhe isso mas o senhor terá que levar o carro a uma oficina civil ele tinha uma expressão de pesar ao falar capelão eles sabem que o nosso mecânico está doente e vão aproveitar para arrancar-lhe couro estão fazendo isso com todas as pessoas que encaminhamos a eles enquanto me dirigi a oficina uma voz tentou murmurar ao meu ouvido é horrível que esses civis tenham de abusar assim de nós militares eu disse aquele pensamento para voltar ao lugar de onde tinha vindo e continuei a glorificar o senhor por ter me permitido esse incidente que eu sabia ser para meu proveito pessoal orei senhor sei que tua mão está nisso e eu te louvo e agradeço entrei na oficina e o encarregado aproximou-se tendo na mão um bloco de notas a sua ordem senhor disse com certo brilho no olhar expliquei-lhe o que havia e ele mencionou uma porção de prováveis causas do problema essa peça não poderá ser consertada aqui temos que enviar para outra oficina entretanto pode ser que o problema não seja este então temos que tomar outras providências as causas do defeito podem ser várias mas nós procuraremos até encontrar quanto tempo vai demorar sorrindo ele respondeu sinto muito mas não sei dizer depende de muita coisa eu já estava até ouvindo a caixa registradora te lintando e em quanto vai ficar não tenho a mínima ideia o encarregado da nossa oficina estava certo esses homens iriam tirar de mim o máximo que pudessem graças senhor tu deves ter um propósito em tudo isso acertei de levar o carro na manhã seguinte e deixá-lo ali pelo tempo que fosse necessário para o conserto com muita dificuldade consegui dar partida no carro engatei a marcha e comecei a rodar para a saída nesse momento o encarregado adiantou-se e agarrou meu braço espere um pouco lembrei de uma coisa que talvez seja a causa do problema desligue o motor a seguir ele levantou o capô e começou a remexer por ali com uma chave de fenda depois de alguns minutos de alguns minutos disse ligue o motor agora vamos ver como funciona girei a chave e o motor entrou em funcionamento suavemente como se fosse novo ótimo quanto é ah nada tive prazer em servi-lo filho eu queria que você soubesse que nunca deve temer que alguém possa se aproveitar de você ou feri-lo de alguma forma se isso não for da minha vontade sua vida está em minhas mãos e você pode confiar em mim em todas as circunstâncias e verá como eu resolvo todos os pequenos problemas da vida aleluia senhor eu exultava ali naquele carro graças senhor obrigado por teres me mostrado estas coisas eu exultava compreendi afinal que se tivesse ficado murmurando e reclamando não teria tirado nenhum proveito do incidente quantas oportunidades eu perdera de deixar Deus me ensinar o quanto ele me ama muitos vão pela vida carregando essas oportunidades como se fossem cargas pesadas mas Deus já determinou que em Cristo todas essas coisas ao passarem sobre nós sejam transformadas em gozo é glorioso saber que neste momento Deus quer encher nosso coração de uma alegria transbordante não por mérito nosso nem justiça própria nem sacrifício de nossa parte tudo depende apenas de uma coisa de nós crermos no Senhor Jesus crer que se a cadeira em que me sentei se quebrou foi porque isso era da vontade dele se o café da manhã está muito quente ou o pão muito seco é da vontade dele quando realmente começamos a crer nisso o poder de Deus começa a fluir em nossa vida era isso que Jesus queria ensinar quando disse regozijai-vos e exultai quando vos perseguirem se sois pobres se tendes tristezas há muitos anos eu sofria de uma terrível dor de cabeça embora raramente a mencionasse apenas agradecia a Deus porque não era um problema muito sério um dia ele disse por que não experimenta louvar-me pela dor de cabeça pela dor sim pela dor comecei a elevar meus pensamentos a Deus em ação de graças porque Deus estava me dando aquela dor de cabeça para eu ter a oportunidade de ver aumentado o seu poder em minha vida a dor piorou continuei a dar graças a Deus mas a cada pensamento de louvor a dor aumentava compreendi que o Espírito Santo e Satanás estavam numa batalha a dor chegou a um ponto insuportável continuei com meus pensamentos de louvor e ações de graças e de repente senti-me inundado de gozo parecia que uma grande alegria se derramava sobre cada célula do meu corpo nunca tinha experimentado tal poder no gozo estava certo de que se desse um passo a mais seria elevado nos ares e a dor de cabeça se fora há 15 anos eu sofria também de um resfriado alérgico ficando atacado quase 6 meses do ano às vezes ficava tão mal que espirrava tossia e levava o lenço ao nariz o dia todo eu já tinha tomado injeções remédio atrás de remédio orara jejuara e depois orara outra vez vivia pedindo aos conhecidos que orassem por mim e procurava todas as pessoas que oravam por enfermos para que orassem por mim nada adiantou porque Deus me deixava sofrer será que não se importava que eu passasse tão mal um amigo meu o capelão curry me dissera que eu devia crer juntamente com ele que Deus me curaria eu evitava me encontrar com curry porque ele ficava dizendo que eu tinha de continuar a crer eu vinha tentando crer há 15 anos e não sabia mais o que fazer certo dia eu devia falar numa igreja metodista ao meio dia quando ia entrando em columbos meu nariz começou a escorrer e eu comecei a espirrar de tal maneira que era difícil até dirigir um pensamento me veio a mente louve me passei a pensar em como Deus era bom de permitir essa enfermidade na minha carne ele permitia que eu ativesse a fim de me ensinar uma lição não era por mero acaso que eu era alérgico a tantas coisas Deus assim o planejara para sua glória e para meu próprio bem graças Senhor 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 tua bondade se tu queres que eu tenha essa doença vou apenas confiar em que tu me curarás quando quiseres que você quer que eu faça cura-me Senhor curar ou remover os sintomas não é a mesma coisa não não é está bem Senhor cura-me então e não darei nenhuma atenção aos sintomas com isso compreendi que Deus estava me mostrando uma verdade nova e maravilhosa todas as vezes que eu orara antes e tentara crer tinha sido derrotado porque os sintomas persistiam agora compreendi que os sintomas não significavam nada tudo que eu precisava era ter fé na promessa de Deus então Satanás podia inventar todos os sintomas que quisesse quando cheguei ao local da reunião meu nariz ainda escorria e eu ainda espirrava incontrolavelmente orei Senhor se tu queres que eu seja ridículo serei vou deixar o lenço no carro e irei falar de ti quando caminhava em direção à igreja comecei a sentir melhor quando a reunião terminou compreendi de repente que não mais tinha os sintomas da alergia durante muitos dias os sintomas não voltaram então uma noite quando me preparava para ir a uma reunião de oração senti o nariz começar a escorrer pensei Senhor não posso ir àquela reunião aquelas irmãs vão pensar que fiz alguma coisa errada e tu retiraste a minha fé vão me rodear e insistir comigo para que eu exercite fé na cura mas Senhor tu me curaste e dou te graças por esses sintomas na reunião uma das irmãs começou a me exortar dizendo que devia crer mas Deus me curou insisti então por que estás fungando não sei mas Deus sabe e eu o louvo por isso de volta para casa eu continuava a dar graças a Deus por ele estar dirigindo minha vida como queria se sua vontade era que Satanás me esbofete devia ter boa razão para isso ele permitira que seu próprio filho sofresse por mim filho senhor você tem sido fiel nunca mais terá um só sintoma mais uma vez exultei de alegria ali no carro nunca mais oraria duas vezes pela mesma coisa Deus diz pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa João 16 24 8 louvai-o descobrir o poder que há no louvor foi uma das experiências mais emocionantes que eu já tive no entanto cada vez que queria contá-la a alguém parecia que Deus dizia espere ainda não chegou o momento quando um soldado chamado Ron veio viver certo dia estava muito infeliz e desesperado capelão preciso de sua ajuda quando fui chamado para o exército minha esposa tentou o suicídio agora recebi ordem de seguir para o Vietnã e ela disse que se eu for ela se matará o que eu devo fazer Ron era advogado mas quando fora convocado preferira se engajar como soldado raso agora estava completamente perturbado e incapaz de resolver o problema peça a sua esposa que venha falar comigo e verei o que posso fazer Sui era o próprio retrato da infelicidade parecia tão frágil ali sentada na ponta da cadeira tremendo dos pés da cabeça lágrimas escorriam pelo seu rosto capelão quase não conseguia ouvir sua voz estou com muito medo não sei viver sem Ron olhei para ela e uma onda de compaixão trouxe lágrimas aos meus olhos conhecia a história de sua vida ela tinha sido adotada por uma família quando era ainda bem pequena depois fora separada de sua família adotiva e não tinha ninguém no mundo a não ser Ron ele se amava muito e eu sabia que se Ron fosse para o Vietnã ela ficaria morando sozinha numa cidade estranha orei em silêncio pedindo a Deus sabedoria para consolá-la diga-lhe para dar graças balancei a cabeça não querendo acreditar devo ter ouvido mal ela senhor sim pode começar a testificar dessa benção conte a ela olhei para o seu rosto molhado e meu coração se apertou sim senhor vou confiar em ti sui estou muito satisfeito de você ter vindo aqui disse sorrindo aparentando uma confiança que não sentia você não precisa se preocupar tudo vai dar certo sui endireitou se na cadeira limpou as lágrimas e conseguiu dar um sorriso fraco continuei quero que você se ajoelhe aqui e dê graças a Deus porque Ron vai para o Vietnã ela olhou para mim em total incredulidade acerei afirmativamente sim sui quero que você dê graças a Deus imediatamente ela caiu num choro quase histérico tentei acalmá-la do melhor modo que pude e comecei a ler alguns versos das escrituras nos quais aprender a confiar nos últimos meses em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus pacientemente passei a mostrar-lhe as maravilhosas verdades que eu descobri nada parecia adiantar porém sui cria em Deus e em Cristo mas em meio a tanto desespero aquela crença não lhe era de nenhum conforto quando finalmente saiu do gabinete a chorar não tinha encontrado paz nem alegria senhor será que entendi mal isso não ajudou aquela moça paciência filho estou operando em seu coração no dia seguinte Ron veio ao meu gabinete capelão o que o senhor disse a sua ela está pior do que antes eu lhe disse qual é a solução para o problema e agora vou dizer a você ajoelhe-se aqui e agradeça a Deus porque vai para o Vietnã e possui estar tão perturbada que ameaça suicidar-se Ron também não entendeu mostrei-lhe alguns versos das escrituras esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco ele respondeu agora sei porque Sui não entendeu e eu também não entendo e saiu dois dias depois voltaram senhor estamos desesperados precisamos de sua ajuda esperavam que eu sendo capelão pudesse conseguir que Ron fosse designado para outro lugar novamente apresentei-lhes a única solução de Deus para o seu caso todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus se pudessem crer que a mão de Deus está nisso e que isso é para o bem de vocês então é só confiar nele e começar a dar graças independentemente da situação aparente eles se entreolharam não perdemos nada em tentar querida disse Ron ajoelhamos nos e Sui orou senhor eu te dou graças porque Ron vai para o Vietnã deve ser da tua vontade não compreendo mas vou tentar compreender depois Ron orou senhor isso tudo é muito estranho para mim também mas confio em ti dou -te graças porque vou para o Vietnã e porque Sui está tão aflita dou-te graças até mesmo porque ela pode tentar ferir-se eu desconfiava que Ron e Sui não estavam tão convencidos como eu estava mas agradecia ao senhor por estarem tentando eles saíram do escritório e mais tarde fiquei sabendo o que acontecera depois entraram na capela e ajoelharam-se no altar ali ali puseram suas vidas nas mãos de Deus numa entrega total e foi então que Sui teve forças para dizer senhor eu te agradeço porque Ron vai para o Vietnã tu sabes como vou sentir falta dele tu sabes que não tenho nem pai nem mãe nem irmãos nem outros parentes vou confiar em ti senhor Ron orou senhor eu também te dou graças eu entrego Sui a ti ela é tua e creio que tomarás conta dela depois levantaram-se Ron atravessou a capela e foi para sua unidade e Sui voltou à sala de espera do meu gabinete ela queria ficar a sós em silêncio a fim de pôr os pensamentos em ordem enquanto ela se achava ali entrou um soldado que lhe perguntou pelo capelão Sui disse que eu estava ocupado mas se quiser esperar um pouco vou lhe dizer que você está aqui ofereceu-se eu espero disse o soldado ele parecia estar tão angustiado que Sui lhe perguntou qual é seu problema minha esposa quer divorciar-se de mim Sui balançou a cabeça não vai adiantar muito falar com esse capelão disse mas o soldado não estava para ser desencorajado e enquanto esperavam tirou a carteira e começou a mostrar a Sui retratos de sua mulher e filhos quando olhou um dos retratos Sui gritou quem é essa essa é minha mãe essa é minha mãe disse Sui tremendo de emoção não pode ser disse o soldado eu não tenho irmãos é ela sei que é porque pensa assim quando eu era criança encontrei um documento numa escrivaninha de meus pais que revelava que eu era sua filha adotiva no canto superior do documento havia um retrato de minha mãe verdadeira essa é ela é a mesma do retrato e era investigações subsequentes revelaram que a mãe de Sui a prometera a uma outra família mesmo antes de nascer e nunca a vira ela não tinha a mínima ideia de onde sua filha estava e nunca recebera nenhuma notícia a seu respeito agora Sui tinha um irmão de verdade e com ele toda uma família coincidência há mais de 200 milhões de pessoas nos Estados Unidos quais as probabilidades de que aquele soldado entrasse no meu escritório exatamente quando Sui havia feito um acordo com Deus de louvá-lo por sua solidão e pelo fato de não ter parentes e isso não foi tudo quando Ron voltou a sua divisão encontrou-se com um ex-colega de faculdade que agora era oficial advogado ei colega aonde vai perguntou este ao vê-lo glória a Deus vou para o Vietnã respondeu Ron eles conversaram algum tempo e esse amigo convenceu Ron a perder transferência para trabalhar com ele no escritório de advocacia Ron e Sui não tiveram de separar-se e Sui não teve mais que se agarrar a Ron com medo de perdê-lo ela tinha atingido a plena confiança em Jesus Cristo e vivia a louvá-lo tempos depois um aspirante oficial veio ao meu escritório ele chorou durante algum tempo o senhor precisa me ajudar minha esposa quer o divórcio o advogado dela mandou os documentos para eu assinar não posso continuar o curso de oficial não quero continuar no exército por favor ajude-me eu sei como seu problema pode ser resolvido vamos ajoelhar-nos e agradecer a Deus por sua esposa ter pedido o divórcio como Sui e Ron ele também não entendeu com muito cuidado começamos a folhear as escrituras por fim ele concordou que poderia tentar ajoelhamos-nos e ele orou entregando tudo a Deus e dando-lhe graças por ter permitido que aquilo acontecesse quando voltou a sua unidade estava tão perturbado que foi dispensado pelo resto do dia deitou-se na cama e ficou ali dizendo agradeço de Senhor porque minha esposa quer o divórcio naturalmente não entendo isso mas tua palavra diz que devo dar graças por tudo e então eu darei o dia todo ele pensou no assunto várias vezes naquela noite não conseguiu dormir e continuou a louvar a Deus no dia seguinte participou do treinamento como se estivesse entorpecido Senhor sabes que não entendo nada mas dou -te graças a si mesmo à noite quando estava no refeitório jantando sentiu que atinava com uma coisa Senhor certamente tu deve saber o que é melhor para mim muito mais do que eu eu sei que tudo isto deve ser da tua vontade graças Senhor agora eu compreendo naquele momento um colega bateu no seu ombro e lhe disse que havia um chamado telefônico para ele durante todo o tempo em que ele estiver ali até então nunca receberam um telefonema quando pegou o fone percebeu que a pessoa do outro lado estava chorando querido perdoe-me não quero mais o divórcio uma senhora veio ao meu gabinete relutantemente uma amiga quase teve que arrastá-la até ali contou-me que tinha estado considerando o suicídio e achava que conversar sobre o problema não iria resolvê-lo pouco a pouco relatou os detalhes do caso seu marido tinha um filho ilegítimo com outra mulher a criança era criada pelos pais do marido toda vez que ia visitar os sogros lá estava a criança para dificultar as coisas a mãe da criança também aparecia ali às vezes na mesma hora embora estivessem passando por dificuldades financeiras o marido estava mandando dinheiro aos pais para ajudar a cuidar do seu filho ela não conseguia mais viver com essa tortura interior não se preocupe disse-lhe você não terá que viver assim há uma solução para o problema ela levantou os olhos bastante surpresa qual é? vamos nos ajoelhar e agradecer a Deus por seu marido ter esse filho ilegítimo mais uma vez busquei nas escrituras as passagens que falam sobre dar graças a Deus em todas as circunstâncias limpando as lágrimas ela finalmente concordou em fazer uma tentativa oramos e ela saiu dali decidida a deixar Deus resolver seus problemas na manhã seguinte telefonei para saber como estava indo maravilhosamente respondeu verdade é quando levantei de manhã estava cheia de gozo o que aconteceu quando cheguei em casa ontem comecei a pensar o que eu poderia fazer agora que estava agradecida pelo filho do meu marido concluí que se estivesse realmente grata eu devia fazer alguma coisa sentei-me e fiz um cheque para meus sogros e disse-lhes para empregar o dinheiro em algo para criança estou me sentindo maravilhosamente bem no dia seguinte telefonei de novo e ela disse sinto-me melhor do que ontem o que fez agora lembrei-me de uma senhora que mora aqui perto que tem um filho retardado fui visitá-la e perguntei se poderia ajudá-la a cuidar da criança ela ficou tão espantada que não soube o que dizer fiquei com ela e comecei a ajudar no que podia sabe lidar com crianças retardadas sei tenho o curso de trabalho com crianças excepcionais trabalhou com crianças retardadas depois que se formou não esta é a primeira agora compreende porque Deus permitiu que aquilo acontecesse sim compreendo estou realmente agradecida daquele dia em diante ela era outra pessoa os que a conheciam diziam que antes ela parecia estar sempre sentindo uma grande dor agora dizem que ela parece ter descoberto um segredo maravilhoso e muitas pessoas estão sendo atraídas a Jesus pela sua radiante alegria Jesus não prometeu mudar as circunstâncias da nossa vida mas prometeu grande paz e gozo aos que aprenderem a crer que Deus controla todas as coisas o louvor libera o poder de Deus para atuar sobre as circunstâncias assim Deus pode mudá-las se for esse o seu desígnio muitas vezes o que impede a solução do problema é nossa atitude Deus é soberano e pode operar a despeito de nossa atitude negativa e hábitos mentais errôneos mas seu plano perfeito é levar cada um de nós a entrar em comunhão com ele assim ele permite que as circunstâncias e alguns incidentes venham nos revelar essa atitude errada eu creio que a oração de louvor é a mais alta forma de comunhão com Deus e ela sempre atrai para nós grande quantidade do poder de Deus louvar a Deus não é algo que fazemos por nos sentirmos felizes ao contrário um ato de obediência muitas vezes a oração de louvor exige muita força de vontade no entanto quando persistimos o poder de Deus flui para nossa vida e para o problema talvez a princípio em gotas mas depois em torrentes que vão sempre aumentando e que finalmente nos inundam e lavam as mágoas e cicatrizes A esposa de um militar veio a mim com um problema para o qual ela via apenas uma solução seu marido tinha adquirido o vício da bebida e nos últimos anos tinha se tornado um alcoólatra inveterado muitas vezes caía na sala bêbado e sua esposa ou um dos filhos iria encontrá-lo ali completamente nu também havia sido encontrado nas mesmas condições no corredor do seu edifício de apartamentos onde também residiam várias outras famílias finalmente em desespero ela decidiu abandoná-lo e levar os filhos consigo amigos persuadiram a falar comigo primeiro diga o que o senhor quiser capelão mas não me diga que devo ficar com ele disse ela não vou ficar não interessa se a senhora vai ficar com ele ou não respondi quero apenas que a senhora agradeça a deus por seu marido ser assim com muito empenho expliquei-lhe o que a bíblia tem a dizer sobre dar graças a deus por tudo e disse-lhe que tentasse deus poderia resolver o problema da melhor maneira possível ela achou tudo muito ridículo mas concordou em ajoelhar-se e eu orei para que deus lhe desse fé bastante para crer que ele é um deus de amor e poder que tem o universo em suas mãos por fim ela disse eu creio duas semanas depois telefonei para ela sinto-me maravilhosamente bem disse meu marido está totalmente diferente ele não bebeu nem uma gota nessas duas semanas ótimo respondi gostaria de falar com ele o que quer dizer ela estava surpresa acho que seria bom se eu conversasse com ele e lhe falasse sobre esse poder que está operando na vida de vocês ainda não falou com ele ela parecia intrigada não ainda não o conheço capelão isso é um milagre ela gritou no dia que fui ao seu gabinete quando ele voltou para casa foi a primeira vez depois de sete anos que não foi a geladeira apanhar uma cerveja em vez disso foi para a sala e começou a conversar com as crianças eu estava certa de que o senhor tinha conversado com ele nossa oração de louvor tinha liberado o poder de Deus para operar na vida de outra pessoa aquela senhora chorava glória a Jesus capelão solução agora sei que todas as particularidades de nossa vida estão sob o controle de Deus um jovem soldado caiu doente com um grave problema cardíaco e foi levado ao hospital de Fort Benning mais tarde deixou o hospital mas tinha que voltar ali para fazer exames periódicos algum tempo depois foi-lhe comunicado que precisava ir a um outro hospital para se submeter a uma operação ficou desesperado ao ouvir isto e começou a beber seu desespero foi aumentando e finalmente ele resolveu fugir roubou algumas roupas de outro soldado e fugiu no carro de um sargento acabou dando uma batida e estragando o carro o infeliz soldado foi detido e levado à prisão para aguardar julgamento ali outro soldado pregou-lhe a salvação em Cristo e ele aceitou fui visitá-lo ele ainda estava deprimido e com medo de que tivesse arruinado sua vida de tal maneira que não poderia ser útil para mais nada seus pecados foram perdoados e esquecidos disse-lhe não pense que seu passado é uma corrente e está presa ao seu pescoço agradeça a Deus por todas as circunstâncias da vida e creia que ele permitiu que essas coisas acontecessem para trazê-lo ao ponto em que você se encontra agora juntos percorremos as escrituras para ver como as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus isso não se refere apenas ao que aconteceu depois que você entregou a vida a Deus disse-lhe Deus pode usar até mesmo nossos erros passados e nossas falhas quando nós os entregamos a ele com ação de graças ele compreendeu e começou a louvar a Deus fervorosamente por tudo o que havia acontecido com a aproximação do julgamento seu advogado disse-lhe que o mínimo que poderia esperar era cinco anos de detenção e a expulsão do exército o soldado não se deixou abater e disse que o que quer que acontecesse Deus já tinha o pleno controle de sua vida e iria fazer tudo resultar para seu bem a corte marcial terminou em surpresa a corte nunca é realizada sem que as autoridades militares creiam firmemente que o crime requer punição severa este soldado foi sentenciado a seis meses na cadeia local e não foi expulso do exército eu e o capitão Curi Fong fomos visitá-lo pensá-lo em ir confortá-lo mas foi ele quem nos confortou estava cheio de um gozo contagiante daí a pouco nossas risadas ressoavam naquela prisão o soldado não conseguia ficar quieto ria cantava e saltava pela sala antes de sair perguntamos como estava indo de saúde estava para ser operado e fisicamente falando ainda precisava de cuidados médicos confessou que estava fraco e que seu coração ainda o incomodava mas disse é maravilhoso Deus está cuidando de mim perguntamos se gostaríamos que orássemos por ele ao que respondeu sim orem creio que Deus vai me curar impusemos as mãos sobre ele e pela fé aceitamos que Deus em Cristo estava ali para curá-lo o soldado sorriu e disse eu creio que ele operou algumas semanas mais tarde conversei com o comandante daquela companhia acho que é desperdiçar dinheiro do governo conservar este homem na prisão disse-lhe por que capelão ele não é mais o mesmo homem que roubou as roupas e o carro que estragou está completamente mudado o comandante concordou e conseguiu que fosse solto uma semana depois perguntei-lhe como estava capelão antes eu ficava cansado de caminhar 100 metros agora posso até correr e parece que nunca me canso Deus me curou a todo lugar que ia eu contava o que havia descoberto a respeito do poder do louvor eu estava começando a ver que o louvor não é apenas uma forma de culto ou de oração mas também um modo de travar as batalhas espirituais muitas vezes quando uma pessoa começava a louvar a Deus por seus problemas acontecia que Satanás aumentava os ataques e a situação parecia piorar em vez de melhorar muitos que experimentaram a arma do louvor ficaram desanimados e não puderam continuar firmes na certeza de que Deus estava no comando da situação outros simplesmente não compreenderam e se recusaram a louvar a Deus pelos acontecimentos desagradáveis isso não tem sentido diziam não vou louvar a Deus por uma coisa com a qual ele não tem nada a ver Deus não tem nada a ver com um braço quebrado ou com um carro estragado ou com um mau gênio seria tolice louvá-lo por causa disso certamente que não tem sentido a questão porém é dá certo não tinha sentido Cristo dizer aos discípulos que exultassem quando estivessem famintos ou pobres ou perseguidos no entanto ele disse claramente para fazermos exatamente isso em Neemias 8 10 lemos a alegria do Senhor é a vossa força as setas do inimigo não irão penetrar o escudo da alegria de uma pessoa que louva o Senhor em 2 crônicas 20 vemos como todo um exército foi derrotado pelos israelitas quando eles louvaram ao Senhor crendo na sua palavra de que a batalha era dele do Senhor e não deles essa mensagem é clara para nós também hoje a batalha não é nossa é de Deus enquanto nós o louvamos ele desbarata o inimigo eu sempre ficava desanimado e triste ao ver pessoas que se recusavam a louvar o Senhor tinha pena delas ao vê-las em meio a situações desesperadoras em meio aos sofrimentos e infelicidade pedi a Deus sabedoria para compreender porque eles não podiam aceitar o método do louvor e pedi-lhe que me ensinasse melhores modos de levar outros a louvá-lo sete meses depois que tive a primeira experiência de rir no espírito fui a um retiro do grupo Camp Forest Out desejava passar alguns dias de descanso e regozijo na companhia dos irmãos ali eu me sentara bem atrás por ocasião de um culto de cura e tinha os olhos fechados quando na tela da minha visão interior Deus colocou um quadro vi um belo dia de verão era um dia claro e límpido tudo estava lindo na parte superior do quadro havia uma nuvem negra e opaca e nada se podia ver acima dela havia uma escada que se elevava do chão até a nuvem na base da escada havia centenas de pessoas que desejavam subir por ela tinham ouvido dizer que acima do negrume daquela nuvem tudo era ainda mais belo que qualquer outro quadro que o olho humano já contemplou uma visão que dava uma alegria muito grande a aqueles que chegavam lá todas as pessoas que tentavam subir chegavam rapidamente à base da nuvem a multidão estava observando para ver o que acontecia pouco depois a pessoa descia a escada abaixo desesperadamente caindo entre a multidão e fazendo com que muitos se espalhassem em várias direções contavam que logo que entravam na escuridão perdiam o senso de direção chegou minha vez e subi a escada acima quando entrei na escuridão ela aumentou tanto que senti um enorme poder quase me forçando a desistir e a descer continuei a subir porém degrau por degrau até que subitamente meus olhos contemplaram o brilho mais intenso que já vira era de uma alvura brilhante gloriosa demais para ser descrita em palavras assim que acabei de atravessar a nuvem e fiquei por cima vi que era possível caminhar sobre ela enquanto eu olhasse para aquela claridade caminhava sem dificuldade mas se olhasse para baixo para examinar a nuvem começava a afundar só fixando os olhos na claridade é que conseguia manter-me na superfície depois a cena mudou via o quadro todo de certa distância distinguia os três níveis o que significa isto perguntei e a resposta vem o dia ensolarado abaixo da nuvem é a luz em que muitos crentes vivem e aceitam como sendo a vida cristã normal a escada é o louvor muitos tentam subi-la para aprender a louvar-me em todas as situações da vida no começo sentem-se animados mas quando chegam as situações que não compreendem ficam confusos e não conseguem seguir em frente perdem a fé e escorregam de volta ao lugar primitivo na queda ferem outras pessoas que procuram o caminho da vida de alegria e louvor contínuos os que conseguem romper através dessas dificuldades chegam a um novo mundo e veem que a vida que antes criam ser a vida cristã normal nem se compara a vida que está preparada para aqueles que me louvam e creem que estou cuidando deles o que chega à luz do reino dos céus pode caminhar por cima das dificuldades não importando o quanto elas parecem escuras continua por cima enquanto conserva o olhar afastado dos problemas e fixo na vitória de Cristo não importa o quanto lhes pareça difícil confiar em Deus para resolver todos os problemas continue a segurar-se na escada do louvor e continue a subir fiquei meio atordoado com a visão e sua explicação e comecei a me indagar quando o Senhor deixaria que eu contasse a outros ali no retiro fiquei conhecendo uma senhora que enfrentava problemas sérios em casa lutava com doenças e outras dificuldades na família ela achou muito difícil crer que louvar a Deus ia lhe trazer algum bem silenciosamente pedi orientação a Deus e ele disse conte-lhe então contei você será a primeira a ouvir isso disse-lhe enquanto ela ouvia a narração percebi que o peso que carregava a deixou e seu rosto como que brilhou de esperança encontrei essa mesma visão descrita por Paulo em palavras ligeiramente diferentes em Efésios 1 e 2 bendito louvado o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo assim como nos escolheu ele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele para o louvor da glória de sua graça segundo o seu beneplácito de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas a fim de sermos para louvor de sua glória nós os que de antemão esperamos em Cristo para saber diz qual a suprema grandeza para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder o qual exerceu ele em Cristo ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais acima de todo principado potestade e poder e domínio e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Jesus Cristo está acima de todos os poderes das trevas e de acordo com a palavra de Deus nossa herança está ali acima da escuridão junto com Cristo a escada de acesso é o louvor a cada dia eu me tornava mais consciente do poder do louvor mas ao mesmo tempo estava travando conhecimento com algumas ciladas do inimigo na época em que comecei a buscar na Bíblia mais revelações sobre o louvor fui levado a ver escrituras que descreviam o poder que temos recebido em Cristo para vencer os poderes das trevas há muito que eu meditava na passagem de Marcos 16 onde Jesus fala dos sinais que seguirão aqueles que creem nele em meu nome expelirão demônios falarão novas línguas pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal se impuserem as mãos sobre enfermos eles ficarão curados eu tinha pedido a Deus em oração que me mostrasse se isso era válido para nós hoje no século XX e se fosse como e quando fazer uso dessa promessa notei que sentia um mal estar quando estava perto de certas pessoas orei a respeito e recebi uma forte impressão de que o que havia de errado com elas era de natureza demoníaca pedi a Deus que se eu tivesse de me ver face a face com alguém assim durante uma reunião de oração que ele me orientasse no que fazer um certo soldado abandonou a esposa deixando-a com três filhos para cuidar desesperada a mulher tentou matar-se levada às pressas para o hospital sua vida foi salva alguns amigos a trouxeram para mim tinha o desespero estampado no rosto os amigos disseram-me que há anos não haviam sorrir comecei a conversar com ela sobre o poder do louvor mas depois de alguns minutos senti que deveria parar olhei bem nos seus olhos e senti que alguma coisa estava errada com ela que ali havia uma influência maligna senti medo compreendi que estava frente a frente com um inimigo senhor orei em silêncio já cheguei até aqui e não posso voltar agora vou avançar pela fé confiando que tu operarás olhando bem nos olhos da mulher falei em voz alta ordenando ao espírito do mal que saísse dela em nome do senhor jesus cristo e pelo poder do seu sangue seus olhos vidrados de repente se desanuviaram e ela pôde então ouvir as explicações de como deus opera para o bem se apenas confiarmos nele e nos empenharmos em louvá-lo agora ela estava livre para compreender e sorriu com uma beleza radiante jesus cristo tinha quebrado as cadeias de escuridão que ameaçavam sua vida o capelão curry vang júnior passou também a experimentar o poder do louvor em sua vida pouco depois que começaram a louvar a deus pelas dificuldades chegou em casa certa tarde e ficou sabendo que sua filhinha de dois anos tinha ingerido solvente e tinha sido levada para o hospital curry saltou no carro e partiu depressa para lá sua mente era um redemoinho de medo e preocupação de repente viu o erro que estava cometendo diminuiu a marcha do carro e agradeceu o senhor pelo que tinha acontecido no hospital já tinham dado lavagem estomacal na criança e tirado uma chapa de raio-x curry foi informado de que duas coisas poderiam acontecer primeiro ela teria febre alta e depois havia 95% de probabilidade de que ela teria pneumonia curry e sua esposa não se levaram uma menina para casa preparados para ficar ao observá-la como os médicos haviam orientado em casa curry tomou a menina nos braços e orou pai celestial sei que satanás tentou atacar-me mais uma vez e eu te louvei agora em nome de jesus virgínia não terá febre e nem pneumonia no dia seguinte virgínia acordou tão bem disposta e vivaz como sempre não sofreu nenhum dos efeitos previstos um certo homem veio me procurar para falar de sua filha mocinha eu conhecia a família e sabia que sua filha tinha recebido dos pais bastante amor e carinho no entanto tinha brotado nela um ódio violento contra a irmã mais moça estava sempre pronta a agredir a outra ou a atirar-lhe o primeiro objeto pesado que encontrasse a mão os pais grandemente perturbados tinham levado ao psiquiatra davam-lhe tranquilizantes e oravam há anos para que Deus os ajudasse a encontrar a solução desse terrível problema os acessos de violência aumentaram e eles perceberam que a situação era bem grave falei com eles e desafiei-os a experimentar a única solução que ainda não tinham experimentado o que é perguntaram dar graças a Deus por ele lhes ter dado essa filha para por ela suprir sua necessidade louvem-no porque ele sabe exatamente qual é a maior bênção para sua família a princípio pensaram que isso estava totalmente além de suas forças estavam tentando resolver o problema há tanto tempo que não viam como de um momento para outro podiam ficar alegres porque as coisas eram do jeito que eram lemos as escrituras e depois oramos pedindo a Deus que operasse um milagre e os ajudasse a louvá-lo o milagre aconteceu eles começaram a sentir-se gratos fizeram isto durante duas semanas em lugar de preocupação e medo sentiram grande paz e gozo uma noite estavam na sala a filha mais velha estava de pé no meio da sala segurando uma planta olhou para eles e quando percebeu que a observavam sorriu e deixou cair o vaso sobre o tapete terra vidro e flor se espalharam pelo chão a moça ficou parada sorrindo esperando a reação deles os pais que já tinham se entregado completamente a prática do louvor disseram ao mesmo tempo obrigado senhor a filha olhou-os espantada depois levantou a cabeça e olhando para o céu disse obrigada senhor por teres me ensinado esta lição daquele momento em diante ela começou a melhorar os pais me procuraram jubilosos o poder do louvor tinha operado durante anos satanás tinha conservado aquela família algemada por causa daquela moça agora a cadeia fora rompida em tiago lemos que temos que nos sujeitar a deus e resistir a satanás em romanos 12 21 paulo escreve não te deixes vencer do mal mas vence o mal com o bem algumas pessoas me perguntam se este princípio de louvor não é apenas um outro modo de se utilizar o poder do pensamento positivo absolutamente louvar a deus em todas as circunstâncias não significa que fechamos os olhos às dificuldades na carta aos filipenses paulo diz para não nos preocuparmos com nada em tudo porém sejam conhecidas diante de deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça e a paz de deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em cristo jesus olhar só para o lado bom da situação é às vezes um modo perigoso de escapar a realidade da vida quando louvamos a deus por uma situação nós o louvamos por ela e não a despeito dela não estamos tentando evitar os problemas ao contrário jesus cristo está nos mostrando um modo de superá-los essa escada do louvor existe e eu creio que todos sem exceção podem louvar a deus neste momento qualquer que seja a situação em que se encontrem para que nosso louvor alcance a perfeição que deus quer para nós ele precisa estar completamente divorciado da ideia de galardão o louvor não é um método de se negociar com o senhor não podemos dizer adeus nós te louvamos em meio a esses problemas agora senhor soluciona-nos louvar a deus de coração puro significa deixar deus purificar nosso coração de qualquer motivo indigno ou propósito escuso temos que passar pela experiência da morte do eu para que possamos viver novamente em cristo em novidade de mente e de espírito morrer para o eu é um processo progressivo e eu cheguei a conclusão que esse caminho é percorrido somente através do louvor deus nos chama ao louvor e a mais alta forma de louvor é a que paulo em hebreus 13 15 nos exorta a utilizar por meio de jesus pois ofereçamos a deus sempre sacrifício de louvor que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome o sacrifício de louvor é oferecido quando tudo ao nosso redor são trevas parte do coração triste para deus porque ele é deus pai e senhor creio que ninguém pode louvar a deus deste modo se não tiver experimentado o batismo com o espírito santo assim que começamos a louvá-lo qualquer que seja o degrau da escada em que nos encontramos seu santo espírito começa a encher-nos mais e mais louvá-lo continuamente implica numa constante redução do ego e num aumento da presença de cristo dentro de nós até que como Pedro nos regozijemos com alegria indizível e cheia de glória saiu uma voz do trono exclamando dai louvores ao nosso Deus todos os seus servos os que o temeis os pequenos e os grandes então ouvi uma como voz de numerosa multidão como de muitas águas e como de fortes trovões dizendo aleluia pois reina o senhor nosso Deus o todo poderoso apocalipse 19 5 um